Dando continuidade ao curso livre do CAC, nesta noite, lembrando pessoal que a próxima aula será na 117A, onde estava ocorrendo já o curso, normalmente, e será na quarta-feira. E depois nós teremos o fechamento do curso na sexta-feira com a professora Estébio. Então, eu vou falar para vocês o que será a aula de hoje e como serão as duas próximas aulas na 117A. Na quarta-feira, nós teremos com Antônio Rago, professor da casa, e Ivan Cotrim, professor da Fundação Santo André, a temática da Via Prussiana, Imperialismo e a Crítica Ontológica da Economia Política. E, na sexta-feira, nós teremos o Estranhamento Religioso na Ontologia Lukashiana, com a professora Esther Weissmann, de Universidade Federal de Minas Gerais, que vem para cá, para o encerramento do nosso curso. Lembrando que a professora Esther é uma das especialistas neste assunto. E na aula de hoje, nós teremos o momento ideal e ideologia, com a professora da casa, professora Maria Angélica Borges, e o nosso pesquisador do NETIPO, Felipe Ramos Muzete. A professora Maria Angélica Borges é professora do Departamento de Economia, realizou uma dissertação de mestrado exatamente sobre essa temática da aula de hoje, que é o momento ideal na ontologia de Lukash, e realizou doutorado aqui também na casa, sobre Eugênio Goudin e o neoliberalismo e o capitalismo. Desculpa, professor, não tenho que ir para ver se eu amo. E só lembrando que este evento é organizado e mantido pelas instituições que são a Propulc, o CACS, Serral, IMEP, NEAN, NETIPO, NETRAB, NEPED, NEP, Colegiado de Ciências Sociais da Fundação, o Grupo de Estudos Filosofia Política Contemporânea. E é organizado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em História, aqui da PUC, e também do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social, aqui da PUC. Lembrando que o curso é também... Também nós temos a parceria neste curso da Boitempo, que é a editora que faculta a possibilidade de lermos Lukash, Lukács, que agora já temos uma biblioteca Lukács, com o lançamento deste último livro, que foi o Reboquismo e Dialética, e também faculta a leitura dos textos do Marx, que vem publicando sistematicamente há 20 anos. Então, para iniciar nosso curso, eu vou passar a palavra à nossa professora Maria Angélica Borges. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma grande honra ter recebido este convite para vir aqui participar deste evento. Eu já tenho notícias que é um grande sucesso. E para analisar também os 20 anos de Boitempo editorial, pela importância que foi dito. E o meu convite para fazer parte aqui deste curso veio em função da minha dissertação. Ah! Veio em função da minha dissertação de mestrado, defendida aqui na PUC, no Programa de Ciências Sociais, em 1990, sob a orientação do professor José Chazin, que tinha sido uma professora de filosofia na graduação, e orientou a minha dissertação de mestrado, que eu estive fazendo 10 anos, porque foi bom, porque agora, antes era assim, fazendo uma letra 22. Ah, claro, não. Tem computador, tem outras coisas, isso é tudo muito mais rápido. Mas quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, lá na minha letra 22, então foi um longo período, que a gente podia, era mais tempo, e agora o processo é bem diferente. As dissertações eram bastante longas, e depois o doutorado fez muito mais depressa, porque ele já tinha até uma IDM de margarida, então já resolveu mais a velocidade. Ah, tá. Alô, alô, falando. Alô, estou. Será que eu não liguei? Não, não estou. Ah, está funcionando? Estou funcionando bem? E, então, eu fiz esse estudo, e depois eu publiquei algumas partes dessa dissertação, em forma de artigo. Então, foi uma longa trajetória, uma busca profunda do entendimento de toda essa discussão da oncologia, que rendeu bastante frutos, porque depois do meu doutorado, eu fui estudar o Engenho Kudan, fazer uma análise crítica do Engenho Kudan, e análise do capitalismo e do neoliberalismo, e pude usar tudo o que eu tinha acumulado nessa longa trajetória, a partir da minha dissertação, sobre o momento ideal, foi a parte que eu cedei da oncologia, foi o momento ideal, o momento real e o momento ideal, voltados para a economia, e todo esse processo me ajudou bastante, depois, a enfrentar uma problemática, que ainda está na agenda, que é sobre o neoliberalismo. Então, foi um longo percurso. E eu vou aqui dividir com vocês um pouco dos resultados dessa longa trajetória, que eu nunca parei de pesquisar, e até hoje, nas minhas aulas, eu sou professora da casa, dou aula de economia política, porque aqui nós temos três semestres de economia política, no curso de economia, que é o livro 1, livro 2 e 3, do Capital do Marx, e toda essa longa trajetória, através da pesquisa da ontologia, eu sou professora sobre o livro do Marx, eu sou professora sobre o debate, que envolve todos os momentos, entre o card, o autossério, o debate, tudo o que nós vivemos profundamente, na década de 80, na década de novembro, que está presente até o dia de hoje. Então, toda essa trajetória, hoje, está presente cotidianamente, nas minhas aulas, e toda vez que eu retorno e vejo, percebo que é tão profundo esse debate, que sempre dá para chegar a mais uma aproximação. Então, aqui eu fiz umas lâminas, quando o reproditor chegar, eu projeto essas lâminas, depois, se alguém quiser deixar os e-mails, eu posso passar essas lâminas pelo e-mail, os artigos que eu já escrevi, que deram frutos depois, que eu posso disponibilizar, se eu posso passar para o curso, o curso pode ver como disponibiliza, para isso, com mais uma aproximação. Aqui na primeira lâmina, que vocês ainda estão vendo, eu coloquei aqui o card, o nome do curso, e o momento real, do momento real da oncologia. Para nos inspirar, que foi o lembrete que eu coloquei, logo no início da minha tese, para nos inspirar, eu reproduzi uma citação que o Lukács faz do Goethe, ao longo da parte da ontologia que eu citei, e que vai ao encontro das nossas reflexões, das nossas preocupações, do debate que está aqui em terra. Então, o Lukács cita Goethe, abrindo aspas, O homem deve crer com firmeza que o incompreensível seja compreensível, de outro modo, não indagaria. É aqui, então, a síntese de toda essa busca dessa relação do momento real e do momento ideal. Então, a ontologia do ser social, o momento ideal na economia, que o Lukács se debruça de uma forma tão profunda, me inspirou sempre bastante. Aqui não há tempo de colocar todos os meandros, mas lá na minha dissertação do mestrado, que tem aqui na Biblioteca da PUC, que foi feita na casa, tem toda a preocupação que ele coloca, desde o início, eu reproduzi na introdução, toda a trajetória do que ele chamou O Meu Caminho a Marques, que é o texto que vocês conhecem e que foi sempre muito elaborado. Então, todo esse itinerário que ele fala do caminho dele a Marques me inspirou de chegar profundamente nessas questões, mesmo porque essa problemática do momento real e do momento ideal, ela é colada com a relação sujeito-objeto. Só que na lógica loucaxiana não é uma visão gnosiológica. Nós estamos longe de estar aqui numa postura neopositivista, mecanicista, onde o tag é gnosiológico, então não é uma questão do conhecimento, da teoria do conhecimento que na escola positivista aparece. Mas aqui se vai para um caminho ontológico. Então, toda a problemática da relação ser e consciência passa aqui por uma questão da ontologia da ontologia do ser social aonde o momento e o real e o momento ideal fazem parte de uma complexidade. É lógico que tem especificidade, não é idêntico o momento real do momento ideal, mas ele faz parte de uma complexidade aonde você não abandona esse movimento que você está colado no real. Não existe o real. momento empírico e o momento das ideias. O momento do imediatamente constatado, separado completamente das generalizações que você vai fazer através da abstração e ter o retorno para a concreção da análise, como Marx fala e que o Lucas sempre, o Lucas sempre coloca na sua introdução metodológica que foi abandonada de 1857 que ele cobra da economia política e não fizeram a viagem do retorno. Partiram do homus econômicos do século XVIII, realizar o caminho por universal, que não tem outro momento, mas transformaram aquele universal num homem abstrato e o homem do capitalismo se tornou o homem comum a todos os outros modos de produção anteriores e se tornou eterno. Então aqui nós estamos numa lógica que despreza a artes. Então nós estamos dentro de uma lógica que despreza esse abandono de você estar grudado no real e esse momento real e esse momento real fazem parte do contexto. Então a determinação do momento real da energia e o Tati vai ter toda essa preocupação de analisar o ser. Então o primeiro item da minha dissertação é a ontologia e o trabalho. Então ele vai falar da ontologia e do trabalho e vai falar que eu parto do ser. O ser é o ser inorgânico, o ser orgânico e o ser social. E o ser social é um produto tardinho do ser, no sentido que vem depois. E ele vai mostrando que você não pode pensar a lógica da ontologia do ser social e ele começa pela relação ontologia e trabalho se você não respeitar esse primário gnosiológico que o ser, o ser ele se desenvolve, ele evolui, mas não é uma evolução simplesmente etapista que vai nos mostrar que a transformação do ser orgânico e do ser social passa por um salto. É um salto ontológico e que é impossível uma derivação para você chegar às causas. A ciência muito já evoluiu, muito já se desenvolveu, no sentido de ir buscando cada vez mais esses momentos que podem evidenciar como se deu esse recuo da barreira natural. Mas todo esse movimento ele jamais poderá ser derivado, não tem um raciocínio lógico-dedutivo que possa nos determinar por essa derivação a passagem do ser da natureza para o ser social. Isso ele coloca. Mas a ciência tem essa tarefa e cada vez mais com seus documentos, com as pesquisas e o próprio a antropologia, a história antiga, a paleontologia, como o Gordon Scheer fala. fazem os ossos e as pedras falarem. E ao fazermos os ossos e as pedras falarem, vamos nos aproximando desse salto ontológico, dessa ruptura, que é a transformação do ser social e o surgimento do ser, da natureza, surgimento do ser social. Mas não existe aqui um raciocínio lógico-dedutivo, uma equação que possa resolver. Então é algo que está em terra, faz parte da agenda. O Lucas segue sempre esse caminho de falar, estamos nos aproximando cada vez mais, mas isso deverá ser determinado pelas próprias revelações da conquista da ciência, porque não é simplesmente uma derivação. Ele, como Marx desenvolve, o Lukács, ele mostra que esse ser da natureza se transforma no ser social. então o homem, o animal tornado homem pelo trabalho. Então ele cita Engels, mostra Engels na dialética da natureza, então o homem, o homem abandona as patas dianteiras da tarefa, ele abandona a tarefa de carregar o corpo. Então o homem vai desenvolvendo uma posição ereta aonde a mão é o primeiro instrumento de produção, a mão já é o produto do trabalho. Então o homem, ao desenvolver a mão, tem uma poesia de um pulmão de andar que é belíssima quando a mão vem com a primeira ferramenta, o primeiro instrumento do trabalho. Então esse recuo da barreira natural, o homem, é um animal tornado homem, assumiu a postura ereta, ele vai desenvolvendo faringe, laringe, emitindo sons, sons que ele se comunica na atividade elaborativa, introduz, como Engels fala, carne na sua alimentação, dobra o tamanho do cérebro, dobra o número de neurônios. Então todo esse processo do ser social, o homem se desenvolver, é um processo que o Lukács mostra, que está na análise marxiana. É um processo concomitante com o desenvolvimento da consciência, da linguagem, da cooperação, da divisão do trabalho. Então esse momento simultâneo, ele tem que estar presente. porque não se trata simplesmente de uma determinação, mas trata-se de múltiplas determinações, uma unidade, diversidade, um ser complexo. Então é todo um momento muito rico. E ele nos chama muito a atenção. Ele parte do trabalho, ontologia e trabalho. O trabalho como protoforma do homem. mas a própria capacidade do homem trabalhar está nessa discussão unitária do momento real e do momento ideal. E já na ideologia alemã está muito claro o marx afeta. O momento efetivamente separatório do homem, do ser social, da natureza, é a consciência. Então, isto é fundamental para entender a própria lógica da ontologia social, e que ele vai elaborando. Ele coloca o trabalho é uma posição teleológica, é uma posição da finalidade. Então ele vai discutindo essa relação de trabalho e posição teleológica. Então entender a posição teleológica e a posição teleológica nas suas manifestações de posições teleológicas primárias, posições teleológicas secundárias. Elas têm a mesma base, mas se desenvolvem em especificidades que têm que ser profundamente reconhecidas do ponto de vista da análise, da percepção, para respeitarmos essa dialética que acompanha toda a análise do Marx, que acompanha toda a análise do Lukács, para entender nisso. Então o trabalho é uma posição teleológica, a posição teleológica é uma posição da finalidade televiária. Então há uma finalidade. Por quê? Porque desde o primeiro momento fica bem claro e o Marx diz isso no capital, no capítulo que ele fala processo de trabalho, processo de valorização, que o que distingue a mais agridosa das aranhas do mais inepto dos arquitetos é que a casa já está antes, previamente ideada como projeto na consciência do arquiteto. E a aranha, ela vai fazer o seu movimento como se fosse televiada, ela está programada e ela fará sempre aquela teia. O homem mora nas cavernas, nas palavrinhas e chega na lua. Tem uma aranha lá pisando na lua do seu foguetinho. Então, é toda essa lógica que ele já vai mostrando desde o momento potencial. O trabalho é uma posição teleológica, as posições teleológicas, elas atingem determinado fim. E aí, a especificidade das posições teleológicas primárias. As posições teleológicas primárias revelam a relação do homem com a natureza e com os outros homens na divisão do trabalho e na cooperação. Então, a relação homem com a natureza que é o primário porque é a produção. Como disse na ideologia alemã o Marx, para ter história da humanidade, e eu não marquei o tempo, se eu me afirma que é isso, eu sou capaz de ficar até amanhã. E, meu amigo, sou do Nostre, vamos lá. Então, o o homem da ideologia alemã para fazer história tem que estar vivo. Se me diferem esses indivíduos vivos, não tem história da humanidade. Então, o primeiro ato é viver. Eles foram para a história vencedores. Estamos aqui, nós somos a prova concreta de que o homem conseguiu se relacionar com a natureza dos outros homens, produzir e reproduzir a existência. Então, o homem produzir e reproduzir a existência. Então, são relações teleológicas primárias, porque é a relação do homem com a natureza pelo trabalho, então, o trabalho é o meio pelo qual o homem se relaciona com a natureza e com os outros homens, e a produção. Isto é muito interessante, porque se nós pegarmos o Lucátio, o jovem Hegel, que tem uma parte que ele vai falar dos estudos econômicos do Hegel, e ele falou, olha, os teócritos do Hegel menosprezaram muito os estudos econômicos do Hegel, não deram a devida importância, mas ele dá essa importância e lembra o seguinte, ele fala, olha, o Hegel, ele chega na dialética da essência, lendo o Adrian Smith, então, quando ele vai ler o Adrian Smith, na teoria do valor-trabalho, toda a questão da lógica, ele fala, então, o Hegel escreve lá, e o Lucátio mostra, ele fala, que se o homem se autoproduz, ele se autoconhece, então, toda aquela ruptura que tem do Hegel com o Fitt, com toda a escola alemã, que vai voltar lá, porque é o Kantismo, então, Chile, todo o rompimento que o Hegel faz, ele faz exatamente o momento que ele se afasta dessa postura kantiana, da impossibilidade, da cognizibilidade do em si, e avança, e avança isso a partir da leitura, e o Lucátio mostra lá, a partir da leitura do Adrian Smith, da questão do trabalho, então, veja como isso é fundamental, como essa questão que está no Hegel, que depois o Marx vai fazer a viragem ontológica, mostrando esse primário do ginosiológico, a partir dessas relações teológicas primárias, e as relações teológicas primárias, elas já nos colocam uma série de questões, a própria questão da causalidade, das leis causais, como que você tem que respeitar as leis causais do tom homem, nas relações teológicas primárias, é assim mesmo, é o reto e projetor, não, quase, então, as relações teológicas primárias, que é a relação do homem com a natureza, como os outros homens, que você realiza a produção e a revolução da existência, ela tem que se submeter a leis causais, por quê? Porque se submete as leis causais para dominar o fenômeno, então, o Lukács mostra que quando um homem se relaciona com o P, natureza, a resultante é sempre o que A previamente pensou, porque A, a consciência, a consciência, ela consegue, se não tem as leis causais, exercer a sua superioridade ao longo do processo, o Leonardo da Vinci desenhou lá, a bicicleta, o avião, e quantos séculos para que você objetivasse, mas, está colocado ali, é a possibilidade, então, você tem um determinado fim e vai ter como síntese, como resultante, o que A previamente pensou. E aí, é o que o Hegel falava, quando se trata das posições teleológicas secundárias, aí está todo o drama e toda a magia, toda a beleza e toda a desgraça, porque as posições teleológicas secundárias, o homem age sobre outra consciência, então, A age sobre B e a resultante é C, não é nunca o que A previamente deu ou e nem o que B previamente deu ou, porque age e reage, é a síntese, é um outro homem, mesmo no Hegel, na dialética do senhor e do escravo, mesmo que tenha uma dominação, uma dominação através de uma violência, mesmo assim, o escravo pode optar por morrer, e não aceitar aquilo por fugir, eu me lembro de um filme muito bonito do meu azar segal, dramático, mas que dá uma lição de vida baseada em cima de guerra e paz, tem um campo de concentração totalmente eletrificado e um fala para o outro, nós vamos fugir daqui, e o outro responde, como nós estamos aqui no campo de concentração totalmente eletrificado, ah, mas quem fez tudo isso foi o homem e nós somos homens, então nós somos fugir. então isso é toda a riqueza da consciência que age sobre e entender todo esse processo da causalidade, de fenômeno e essência, passa pelo papel fundamental da ciência. Então, outra frase do Marx, todo mundo já escritou, que está lá no Capital, no livro 3, na sessão 7, quando ele faz a crítica à fórmula humanitária, que ele fala, toda a ciência seria supérflua se a forma de manifestação e a essência das coisas conhecidissem imediatamente. Pensa, lá, você abre o olho, olha, tem de tudo, aqui, está claro, é, precisa da ciência, mas, como não é imediato, então você precisa da ciência, a ciência, ela tem um papel fundamental, e a ciência é aqui, essa ciência, mas que nessa lógica, parte dessa visão ginosológica, ela vai para além da camisa de força positivista e neopositivista, está restrita à ginosologia e vai fazer uma análise do ser, respeitando o ser. O Lenin fala, a lógica é muito mais rica que a teoria, e a teoria se correu atrás, perseguindo, e sempre a realidade é mais rica, mas a gente não abre mão, a gente vai atrás, vai correndo, vai se debruçando, porque você tem que ir, e só essa visão dialética que vai propiciar esse desvengamento. Então, a necessidade, o que é a necessidade dessa ontologia de ser social? O que é a liberdade? O que é a liberdade dessa ontologia? A liberdade é a consciência da necessidade. A liberdade, por quê? Porque a posição da finalidade é que você tem um leque de opções, o homem faz opções, mas não é infinito. É um leque. Eu estou aqui na penha, eu quero ir para a Lapa, eu posso ir para a Perituba antes, mas eu chego na Lapa, eu posso direto para a Lapa, eu tenho opções, nós fazemos opções, o homem faz opções, mas ele faz opções dentro de uma escolha, a própria dialética do senhor, do escravo, o escravo pode escolher você tem opções. Você tem opções, é gramático. Então, esse leque de opções dentro de uma realidade determinada é que é a sua liberdade, mas você tem que ter consílio. A constatação empírica, a última forma fenomênica, mas essa última forma fenomênica, antes, olha lá o Gordon Scheid, fazer os ossos e as pedras falares, antes, ela teve uma manifestação que o cérebro humano pode captar. Então, o que eu falo? Então, a dialética entre fenômeno e essência, entre aparência e essência, e a simples, aonde o complexo explica o simples, aonde a árvore explica a semente. Por quê? Porque o que hoje faz parte da essência e é causa, no momento anterior foi a aparência. Eu chego lá no museu de história natural em Londres e tem aquele dinossauro. Como você sabe que aquele dinossauro existia na pré-história e era daquele jeito? Lógico, eu fiz ossos e pedras falarem. O que hoje é o resultado de um processo, ele foi constituído por momentos que foram a aparência. Mas só o cérebro humano pode reconstituir através da pesquisa, da investigação. Então, quando eu recupero, então, a história é como a única ciência, eu vou me acanar essa história, eu estou recuperando todos os outros momentos e chego na causa, mas a causa, ela tem que ser analisada. aqui no momento ideal, você tem atividades de síntese através da análise. Então, eu saio, eu morro, o Marcos, Adesmith e Ricardo partiram lá daquele homem no século XVIII, que é o único lugar que tem para partir, o parto da fraternidade, e fizeram uma abstração, que é o caminho da ciência. Lógico, é a linguagem, por quê? Singularidade muda, falam que você é copo, mas copos são todos os copos do mundo. Então, o que retira a mudez da singularidade é o universal. É o que ele fala lá no momento ideal, no experimento, é a abstração. Então, lógico, fizeram o termo de serviço, a Ben Smith, Ricardo, eles partiram do homem do século XVIII, fizeram uma abstração, que é o momento mais universal, porque é a única forma de eu construir a imagem. Então, o homem, quando eu for emitir sons, colocar símbolos, por quê? Porque assim, não, se eu vou botar um nome para cá, para dar a bíblia, então eu não vou nem alfabetizar a próxima geração, eu vou ficar a bíblia que era o nome do nome. Então, quando eu estabeleço uma abstração, o que é a abstração? A abstrair é eu ter o que há de comum em todos os momentos para que ele foi mundo. Então, eu faço uma abstração, então eu falo copo. Copos são todos os copos do mundo, mas tem o copo de vidro, o copo de cristal, aí você vai ver a arte de retorno, é o particular, o copo de cristal, um pouquinho de papel. mas eu só retiro a budez da simulidade, tem que ver o tempo? O que é que eu falo? O que é o tempo? O tempo é uma abstração. E como eu meço essa abstração que eu tenho? Medindo. Então, como é que o capitalismo tem na fábrica? Tem o João, a Maria, o José, todos trabalhando. Recebe o mesmo salário, porque tem algo que é como todos eles trabalham. Trabalha uma oportunidade, uma impressão digital. O meu trabalho é meu. Vai ser, como eu vou medir todos os trabalhos? Todos trabalharam muito longos. Então, para você abstrair e ter como se comunicar, você tem que ver o que é comum a todos. Eu quero falar. Produção. Modo de produção. É o comunismo primitivo, é a escravidão, é o feudalismo, é a produção hidráulica, capitalismo. Todos são modos de produção. A relação do homem com a natureza, pelo trabalho, pela educação, do trabalho, pela comparação, é comum a todas as épocas. Agora, eu falo, modo de produção com o trabalho assalariado. É o trabalho, é a viagem de retorno. É isso que ele compra que o Ricardo e a Adelce, eles não fizeram. Eles abstraíram o homem para o homem, o trabalho, a profissão, que é comum a todas as épocas. É o primeiro passo. Mas aí, você tem que ver com ele. É lógico que você vai de um universal caracal de coisa. O Hans tem um exemplo que é recentíssimo na história do pensamento econômico. Você vai lá na aula de ciência, o professor pega dois canudos evacuados, joga uma boeda, joga uma pena. Como que eles caem? Tchum! Aí ele tira do canudo evacuado e joga. O que eles falam? Eles caem a gente da velocidade. Ah, mas primeiro eu tenho que ter uma abstração, eu tenho que ter uma teoria para falar dos corpos e como os corpos se movimentam. Depois eu faço a viagem de retorno e vou estabelecer o atrito, o contato com o mar. Então é lógico, esse movimento que o Lucas te mostra do momento ideal. Então o momento ideal e o momento ideal eles fazem parte de humanidade no complexo, mas é só através da abstração de leis universais é um caminho que eu tenho que percorrer. Então é um fundo singular, mas a singularidade é muda, o universal retira a nudez da singularidade, mas eu tenho que fazer o caminho do retorno, que é a particularidade. Não veio que eu falar, mas o particular é o universal determinado. E quem determina? A história. Isso é uma ciência histórica. Se eu não faço uma análise histórica, eu não tenho como determinar como completar a análise. E o simples depois já. Você pode ver? Então o momento ideal, o espelhamento é fundamental nessa análise. E dentro de todo esse contexto, o Kant, ele avança para a objetivação e alienação, que é uma revolução. Eu, quando estudei, tanto que eu sabia de alienação, eu falei, eu não sei nada de alienação, nada, tem que volta cruzer a parte das mobilidades, apaga tudo que me falaram de alienação, que isso não é. Eu achava que era alienação, é estranhamento. Tem um capítulo na ontologia, que se fala do estranhamento. Porque então, ele vai revolucionar toda essa questão na relação do ser, objeto, e do ser, porque o ser se apropria do objeto. Ele fala, essa é uma relação sujeito-objeto, é uma relação do conhecimento, mas não é uma visão filosófica. Então, é lógico, o sujeito, essa relação, o sujeito se apropria do objeto, se produz conhecimentos, mas esse conhecimento é um conhecimento antológico que o sujeito se deduz a todo mundo do objeto e o objeto se revela ao ser. E essa imagem aqui, o momento real, ou na consciência do ser, tem um determinado como. Eu me aproprio, então como é algo que é coisa, que é exterior à minha consciência, como é que ela vai estar dentro da minha consciência e eu vou fazer o que ele fala. A novidade ontológica é o experimento, é a análise, eu vou fazer uma análise, eu vou fazer uma síntese, esta é, ó, aqui, ó, como é que eu chego na causa? Então, isso aqui é o momento ideal, fazendo uma análise, uma síntese, então eu tenho a novidade ontológica, e é, quem fala, essa é uma autonomia relativa, você tem uma autonomia relativa da imagem que ela está espelhada na sua consciência, mas dentro de uma relação aonde o agir é um imperativo do saber, o homem age para transformar a natureza e ao fazer isso ele transforma a natureza e ele também se transforma. Então, esse movimento de ser e consciência, aonde você se debruça, então, o homem é o homem que trabalha, o trabalho já é uma posição teleológica, é uma posição da finalidade, que é a relação do homem com a natureza com os outros homens, é simultâneo, essa ideia de simultaneidade ele fala, chamando muito a atenção para você não cair num determinismo das posições teleológicas primárias, ele fala, as posições teleológicas elas são humanárias, elas têm a mesma natureza, então, em nenhum momento, mesmo mostrando a especificidade de cada um dessas mediações desses ensorbramentos, você já tem que pensar como um processo multado, como um complexo, só que eu tenho que entender, aí eu gosto muito de você adorando o seu livro Dialética e Cultura, onde ele fala da dialética e do todo e das partes, então, o senhor fala o fato, o que ele fala? O todo é a verdade, a totalidade, então, se for, eu vou estudar aqui essa mexerica, essa mexerica é a minha totalidade, aí o que o Senhor Burjimã fala? Como é que eu vou abarcar? Eu não posso pular em cima da mexerica, domina a mexerica, não dá, tem que ir, me aproximar, ter uma relação de sergito e vigente, como que eu chego? Isso é o que eu vou nas partes, não dá para abarcar, pensa, você fica com a mexerica, entra aqui um pastor alemão e pega a mexerica na boca, fica toda meio estraçalhada, se você pega a mexerica na boca do cara, só, você destrói o objeto, ele fica irreconhecível, então, o que o Senhor Burjimã Como? Eu me aproprio do todo, aí eu olho a mexerica, a mexerica, ela tem uma legalidade, né? E o Senhor Burjimã tem que começar com uma parte, eu falo, vamos pegar o gombo, mas o gombo é sempre o gombo da mexerica, então, vamos começar, então, eu vou estudar o Brasil, vou começar pela Revolução Industrial, então, eu faço um recorte, eu vou estudar 1950, era as áreas da Revolução Industrial, mas, o que que eu não posso fazer? Quando eu me debruço sobre uma determinada parte, mesmo que seja com nuances mais claras, eu tenho sempre que me referir que é a parte de um todo e falar onde ela está no todo, eu não vou estudar tudo com a mesma intensidade, não dá, é como se eu estivesse no teatro, aí o protagonista lá, vai falar, aí o engenheiro de som põe lá a luz, ele fica lá, toda a luz em cima dele, mas tem uma pequena ombra e eu consigo ver o palmo todo e vejo que tem outros atores no palmo e outras pessoas vão estudar através da divisão do trabalho, então, eu vou estudar, mas eu não posso estudar o gombo da mexerica como se ele fosse um gombo, não tivesse relação com a mexerica, tivesse relação com o gombo, o gombo é sempre o gombo da mexerica e mesmo que sejam com lianes, com nuances mais claras, eu tenho que me referir à totalidade, mesmo que eu vou me aprofundar nesse gombo. Então, a relação, a dialética de todo o pato é fundamental, então, é isso que está presente e aí a gente pega o emprestado do corpo de mão para entender o lugar de tudo, as posições terrenórias são unitárias, elas têm uma estrutura unitária, mas elas têm especificidades, que é a posição terrenógica primária ou o que é a secundária, mas é sempre a relação do homem com a natureza pelo trabalho com os outros homens na linguagem, na cooperação, a linguagem já é um exercício de abstração, é de saída da nudez da realidade e que só o homem realiza. E aí falam, vários animais não se impressionam, mas eles chegam num beco sem saída. Eu vejo uma cachorra, tem um cachorra e fala, fala, nunca volta a falar, mas não fala. Então, os animais nos impressionam, você analisa uma colmeia, as furigas, mas o lugar de faradistas chega num beco sem saída. Enquanto que o homem não, o homem deu esse salto oncológico, esse recuo da barreira natural que lhe propiciou. aí eu separei, eu separei, eu já falei isso aí para mim, não separei mais, não separei mais. Então, eu separei aqui, quando eu escrever um artigo, se vocês quiserem, eu passo para vocês, foi exatamente dessa experiência de ter encontrado no Bucati a análise sobre a leitura do Bega em cima do Arthur Smith. Aí, no começo do artigo, eu achei lá algo que eu tinha lido no Saramato, porque eu achei que ia ao encontro e acho que vai ao encontro também dessa discussão que a gente está fazendo aqui, como ia lá naquela viagem em cima do Rio. Então, no Memorial do Convento, José Saramato fala Na vida, tem cada um a sua fábrica. Estes ficam aqui a levantar paredes, nós vamos a crescer vinhos, arames e ferros e também a recolher vontades para que, com tudo junto, nos levantemos. Que os homens são anjos nascidos sem asas e o que há de mais bonito nascer sem asas e fazê-las crescer. Isso mesmo, fizemos com o cérebro. Se a ele fizermos, a ela faremos. Acho que aqui, nesse momento, o Saramato, tem tantos momentos maravilhosos, mas aqui é o momento ideal. quem são os homens que nasceram sem asas, mas tem o cérebro e vai construir essas asas. Então, essa questão é uma questão fundamental, da importância. e a relação desse movimento do espelhamento com a objetivação, que é uma imagem... onde eu vou ter a objetivação? A objetivação é que o LUCATI vai superar a alienação. Então, alienação, quando a gente lê lá no Vênia, o Espírito absoluto alienou-se, transformou-se em história e a natureza. Então, ele desprendeu-se de si e aí o Engels fala, quando ele vai estudar o sistema e o método, no Forenstein, o filme da filosofia clássica alemã, o Engels vai fazer uma análise da antinomia que tem entre método e teoria do Hegel. Então, ele vai mostrando todo esse movimento do Espírito absoluto que se despreende-se e ele vai buscando lá na história. Ele faz uma autologia de cabeça para baixo, porque o Hegel vai querer analisar, fazer uma análise histórica para entender esse processo. Mas, como dizemos na LUCAS, mas, todo esse processo ele acaba sendo preso pelo seu sistema, porque ele tinha a chegar ao fim e acaba esmagando toda a riqueza de ver esse movimento. E o ser absoluto acaba se encarnando lá no estado crucial. Então, mas a alienação que é esse desprender-se e se transformar no Espírito absoluto e se transformar em natureza, em sociedade, então, o que o Hegel vai falar é uma objetivação. O homem, ele põe objetos, ele tem um ato de objetivação. E o objeto é o homem. Então, a objetivação é, por quê? Porque essa mesa, essa mesa onde ela está, tem pé de mesa, alguém tem pé de computador, tem pé de fábrica, não tem. O homem põe objetos, mas a consciência do homem está nessa objetivação. Então, o homem, esse ato de alienação, de despreender-se, é uma condição da própria apropriação do ser social pelo ser natural. Agora, dentro desse processo de você pôr objetos, objetivação, onde o sujeito está lá, quando esse objeto se volta contra o sujeito, é o estranho. E o Lukács fala, olha, a tradição do Hegel, essa questão da objetivação do estranhamento, foi muito mal feita e muitas vezes se traduziram como sinônimo. E ele chama a atenção, não é sinônimo, é isso revolucionário, não é da mesma, não é alienação, 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 não é mais falam, não é um povo, você tem que arrumar, ou ser um estranhado, vai ir, não é um liberal, estranhado, não é um liberal, não é não mais falam, não é alienação, por quê? Porque o Lukács fala, essa alienação é uma condição da objetivação, e ele vai discutir, não há tempo aqui, nem na tese, a pessoa ouviu tudo isso, porque não dá para você abrir muitas portas, senão você não fecha nenhuma, tem que ser lá, como o gol de mansa, é, é, ou outras farão outras tarefas, mas esse processo de objetivação, então está toda nessa questão, como a essência da necessidade, da liberdade, da objetivação, lógico, quando o Marx analisa no capitalismo, ele fala, o trabalhador, né, constrói, então, ele vai analisar, todo o processo da produção, em que o trabalhador, ele só tem, a sua força de trabalho vai vender como mercadoria, se não vender, vai morrer de fome, então, e a força de trabalho, o seu consumo produtivo, cria valor, e ele vai falar do valor, da valorização, que está ligado com essa discussão do momento igual, então, só que esse objeto, o homem, constrói o carro, vai, o trabalhador vai depinturar, o trem, lá, caindo para fora, na perifadeira, constrói os atacamentos, bora lá da faverna, então, lógico, há um alado, você coloca objetos, mas, quando ele se volta, os objetos, que o trabalhador constrói, se volta, quando ele não tem a propriedade sobre o produto do seu trabalho, então, há realmente um estranhamento, todo o salário, agora, o ato de alienação, é um ato de objetivação, é de pôr a vida, então, algo que é projeto do homem, então, eu, essa mesa, essa mesa, foi uma pré-vendeação, ela faz parte de todo o processo, da consciência, então, todos esses elementos, estão detalhadamente, lá na autologia do seu gestão, então, eu vou fechar aqui, porque eu sei que eu já devo ter passado muito tempo, senão, não tem tempo para o debate, eu estou querendo, isso está feito, eu adoro o sangue, não, olha, me vejo, assim, anos atrás, daí, eu vejo, se eu olhar, buscar, a professora Arólia, estou felicíssimo, de estar aqui, é mais, me engano, um pouco, um estudo, muito obrigado, professora, por essa aula, maravilhosa, empolgado, foi um grande desafio, para a nossa, cinegrafista, fazer tudo, fazer a filmagem, de toda a aula, mas foi muito rica, professora, muito obrigado, em nome de toda a organização, dessa aula, e agora, eu passo, ao nosso, amigo, e colega, do grupo de pesquisa, Neti, Felipe Ramos, Luzete, está tudo para ouvir, não é? ótimo, bom, primeiramente, boa noite a todos, obviamente, eu tenho que começar dizendo, que é uma honra muito grande, poder estar aqui, poder participar desse evento, ao lado de nomes tão consagrados, os maiores especialistas, na obra lucatiana no Brasil, então, só posso ficar desongeado, com essa oportunidade, de poder estar falando aqui, e dizer que é um prazer, também, estar dividindo a mesa, com a professora Maggiélica, a professora que fez, um trabalho pioneiro, nesse sentido, de pesquisa de mestrado, ela, acredito eu, tem sido uma das primeiras pesquisas, que se debruçou, sobre esse trecho, do capítulo, do momento de agradiologia, né? E, em momentos que a gente não tinha, nem tradução para o português, ainda no Brasil, então, prazer imenso, estar aqui na mesa, dividindo essa mesa com ela. Bom, queria também, agradecer muito, o convite que me foi feito, né? Na pessoa, do professor Rago, que é uma, referência aqui, na PUC, importantíssima, tanto, pelo seu lado, acadêmico, intelectual, marxista, rigoroso, né? Quanto, pelo seu lado, de pessoa humana, que, né? Que não conhece, sabe o que eu estou falando, professor Rago, uma pessoa com caráter, enfim, sem precedentes. Bom, agradeço muito, também, a Boitempo, né? Pelo convite, e faço questão de me colocar aqui, como parte de uma geração, bastante beneficiada, por esse importante trabalho, que a Boitempo vem fazendo, no sentido de tradução e disponibilização das obras de Marx e do Lukács, né? A professora Maria Eugérica está aqui para testemunhar que, no tempo dela, essas traduções não eram disponíveis, né? A pesquisa que ela fez, ela teve que fazer uma pesquisa que foi um estudo e, simultaneamente, uma tradução, né? Do capítulo da ideologia, de modo que, eu acredito ser importante destacar esse papel da Boitempo, que, com certeza, aí vai contribuir para florescer, agora, com traduções rigorosas disponíveis, florescer, então, os estudos sobre Marx, sobre Lukács. Bom, e, finalmente, ainda nesse regime de preliminares, eu queria fazer uma menção especial, aí, aos meus companheiros de Balbá, que é um coletivo pequeno, modesto, porém muito guerreiro, do qual eu faço parte, né? A gente tem uma militância na Zona Leste, em Itaquera, com um cursinho popular, e, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eles estão resistindo com os alunos na Salvador Allende, passando por poucas e boas, as maiores baixarias possíveis, mas estão lá, aguentando, então, eu queria fazer essa menção a eles, que eu considero importante. Fico um pouco angustiado de não poder estar com eles, mas, estarei muito em breve, e faço questão de mencioná-los aqui. Bom, gente, dito isso, então, eu passo para o tema propriamente dito, eu preparei um textinho aqui, eu ainda não decidi se eu vou ficar nele ou não, mas, a princípio, eu vou começar ficando nele, eu peço licença de vocês, isso vai me servir um pouco para controlar meu tempo, e, uma segunda razão que eu estou um pouco gripado, e a minha cabeça não está funcionando bem como eu gostaria. Então, para evitar delírios de gripe, eu fico aqui um pouco mais no texto. Bom, eu destacaria, então, para começar, em linhas bastante gerais, que a argumentação de Lukács sobre a especificidade do fenômeno ideológico, ela procura se contrapor a duas tendências aparentemente antitéticas. Por um lado, Lukács procura se contrapor ao que ele chama de materialismo vulgar, que subsume todas as instâncias do ser social à história econômica. Nesse sentido, perde de vista o importante papel, muitas vezes o papel decisivo, que as mais variadas formas de ideologia podem desempenhar no sentido de reproduzir, inclusive modificar as próprias relações econômicas. Então, por um lado, essa contraposição do Lukács é isso que ele chama de materialismo vulgar. Por outro lado, ele se contrapõe também às posições idealistas que enxergam uma história autônoma das ideologias, como se essas pudessem ser compreendidas apartadas das práticas sociais das quais elas são geradas, a partir das quais elas são geradas, e, portanto, carregam sempre essas determinações sociais que essas posturas idealistas procuram a todo momento apagar. É uma postura muito comum na filosofia, ouvindo a filosofia, é uma postura muito comum nessa área você querer desenhar uma espécie de história da filosofia a partir de uma espécie de concatenação interna dos discursos, como se um discurso é desse... como se a história da filosofia fosse essa história dos discursos apartados dessas relações sociais. Com isso, perde-se de vista todas as demandas que são colocadas nas relações práticas dos homens e que é justamente em resposta a essas demandas que essas formas ideológicas surgem. Então, bom, contrapondo-se essas duas tendências, a proposta da ontologia lucartiana consistirá, então, em demonstrar uma relação bastante complexa que os fenômenos ideológicos mantêm com essa chamada base econômica, atentando para o modo pelo qual as formas ideológicas são gestadas no seio da sociabilidade, nesse sentido, já uma relação impossível de se apagar com a base econômica, então, são gestadas no seio da sociabilidade, ganham uma relativa autonomia e, nesse sentido, possuem uma estrutura própria, particular, que não pode ser reduzida a esse solo social da qual ela foi gerada. Então, ganham uma relativa autonomia, possuem uma estrutura própria e, ao mesmo tempo, desempenham uma função social específica, no sentido de manter e modificar essas práticas. Então, a análise do Lukács, em linhas bastante gerais, a análise do Lukács do fenômeno ideológico, ela compreende todos esses momentos, o momento no qual a sociabilidade aparece como condição de possibilidade para o surgimento de determinadas formas ideológicas, o modo como essas formas ideológicas possuem uma autonomia relativa, no sentido de possuir uma estrutura própria, e a forma como essas mesmas formas ideológicas atuam na prática dos homens de modo a interferir nessas práticas. Eu acrescentaria ainda que a gente tem em Marx diversos exemplos desse tipo de análise da uma tal ideologia. A professora falou de muitos deles aqui. Quando Marx faz a sua crítica a Hegel, quando Marx faz a sua análise dos economistas políticas clássicos, quando Marx faz a sua crítica ao Trudon em Miserra da Filosofia, quando Marx faz as críticas aos neo-hegelianos em A Ideologia Alemã, veja, mesmo a ideologia alemã, que é considerada uma obra na qual haveria consagrado essa noção de falsa consciência na ideologia, mesmo ali você tem uma análise muito mais ampla do Marx, que pressupõe você fazer uma análise do solo social que cria as condições de impossibilidade daquele discurso, ou seja, a miséria alemã e a discrepância do desenvolvimento econômico alemão com o desenvolvimento francês e inglês, e como que isso, segundo Marx, vai favorecer o surgimento dessas posturas idealistas dos neo-hegelianos, ao mesmo tempo uma função específica que esses neo-hegelianos desempenham no sentido de ocultar determinadas, digamos, certas determinações da realidade alemã. uma função que reverbera inclusive para o plano político, a ideia dos neo-hegelianos de você dar cumprimento a um processo de racionalização do Estado alemão como se isso fosse possível. Marx vai mostrar como isso não era possível no caso alemão. Bom, pois bem, então, essa, em linhas mais gerais, digamos assim, a minha introdução a esse problema da ontologia, da ideologia, perdão. Mas, ainda antes, eu sinto a necessidade de fazer uma ressalva. Uma ressalva que já foi feita pelo professor Ronaldo. Aliás, eu preciso dizer também que muitas das questões que eu vou tratar aqui já foram tratadas por Ronaldo e Zé Paulo. A mesa deles para quem esteve presente é uma mesa riquíssima e das quais, dentre as temáticas, foram tratados os temas da ideologia e da política. Então, muitos dos temas que eu vou tratar aqui vai ser meio que um complemento ou uma aprofundação do que já foi colocado lá. Às vezes, até uma repetição. Mas, enfim. Bom, fazer então essa advertência que o Ronaldo já fez no dia dele no sentido de destacar a importância da tematização da ideologia no Lukács no sentido de desembaraçar certas distorções do pensamento de lukatiano produzidas por leituras centradas no capítulo sobre trabalho e que acabam subsumindo os demais complexos do ser social ao trabalho. O professor Ronaldo comentou ao destacar o importante papel da Boitempo no sentido de disponibilizar boas traduções, etc., e colocou que no Brasil, muito em função da indisponibilidade de boas traduções dos capítulos da ontologia, acabou se lendo apenas o capítulo do trabalho e criou-se uma certa prática de reduzir tudo ao que está exposto ali no capítulo do trabalho, que o professor Ronaldo colocou e com razão que é um erro. A partir dessa postura se perde de vista toda a especificidade do direito, da arte, da filosofia, da política, etc., etc., que são decisivas para o pensamento do Lukács, a especificidade desse fenômeno. Você pode dizer que uma das grandes preocupações do Lukács no capítulo sobre a ideologia é captar justamente a especificidade desses fenômenos ideológicos, direito, política, filosofia, etc. Acrescento ainda que, conforme destaca o professor Nicolas Tertullian, que deve ser, acredito eu, um dos maiores especialistas de Lukács no mundo, o professor Tertullian destaca que um dos problemas centrais em que permeia toda a obra lukatiana, desde as obras ditas de juventude até as obras de maturidade, ontologia, etc., o professor Tertullian destaca que um problema central para o Lukács é o problema da subjetividade. Nesse sentido, reduzir tudo ao trabalho seria ainda negligenciar isso que o professor Tertullian chama de problema decisivo para o Lukács. bom, eu faço questão de citar umas passagenzinhas aqui e torço para com isso não me sabotar com o tempo, mas acho importante bater nesse ponto e acho que o capítulo da ideologia é rico para chamar atenção nesse sentido, porque é o capítulo onde o Lukács vai tratar justamente das formas complexas de ser social. Bom, então, se voltarmos nossa atenção para o modo como o Lukács abre o capítulo do trabalho, veja, eu vou citar as primeiras páginas do volume 2 da ontologia, a abertura do capítulo do trabalho. Olha como o Lukács abre o capítulo do trabalho destacando o nível de abstração presente e operante na análise do trabalho. Segundo o Lukács, eu cito, para expor em termos ontológicos as categorias específicas do ser social, seu desenvolvimento a partir de formas de ser precedentes, sua articulação com estas, sua fundamentação nelas, sua distinção em relação a elas, é preciso começar essa tentativa com a análise do trabalho, e agora o ponto que eu quero destacar. É claro que jamais se deve esquecer que qualquer estágio de ser no seu conjunto, nos seus detalhes, tem caráter de complexo, isto é, que as suas categorias, até mesmo as mais centrais e determinantes, só podem ser compreendidas adequadamente no interior e a partir da constituição global do nível do ser de que se trata. E mesmo um olhar muito superficial do ser social mostra inextricável imbricação em que se encontram suas categorias decisivas, como o trabalho, a linguagem, a cooperação e a divisão do trabalho, e mostra que aí surgem novas relações da consciência com a realidade e, por isso, consigo mesmo. A professora destacou isso. Ainda, segundo Lukács, nenhuma dessas categorias pode ser adequadamente compreendida se for considerada isoladamente. Vejam, Lukács abrindo o capítulo do trabalho chamando a atenção de que ali ele está fazendo uma abstração. mais adiante ele explicita e aí eu prometo que por hora é a última citação longa que eu faço. Por hora. É preciso sempre ter claro que com essa consideração isolada do trabalho aqui presumido se está efetuando uma abstração. É claro que a socialidade, a primeira divisão do trabalho, a linguagem, etc., surgem do trabalho, mas não numa sucessão temporal claramente identificável e sim quanto à sua essência simultaneamente. O que fazemos é, pois, uma abstração sui gêneris do ponto de vista metodológico a uma semelhança com as abstrações das quais falamos ao analisar o edifício conceitual de O Capital de Marx. Sua primeira dissolução, vejam, sua primeira dissolução começará já no segundo capítulo ao investigarmos o processo de reprodução do ser social. Como ocorre também em Marx, essa forma de abstração, no entanto, não significa que se fazem desaparecer problemas desse tipo, mesmo que de maneira provisória, mas apenas que aparecem aqui, por assim dizer, a margem, no horizonte, e que a investigação adequada, concreta e total a respeito deles é reservada para os estágios mais desenvolvidos das considerações. Veja, aqui Lukács está dizendo com todas as letras o que o Ronaldo colocou no dia dele, quer dizer, para entender a ontologia precisa ler a obra até o fim. Se você fica no capítulo do trabalho, como o próprio Lukács coloca nas primeiras fases do capítulo do trabalho, tem que ir até o fim, porque essas abstrações começam a ser recolocadas já no segundo capítulo sobre a reprodução, toda a viagem de retorno que a professora fez muito bem destacar no sentido de observar como que as categorias sempre são recolocadas de modo a configurar as particularidades das formações sociais complexas. E observaria também que Lukács faz uma referência clara ao procedimento de investigação que o Marx está destacando nos Grundris. Eu não sei quantos de vocês têm a familiaridade com esse texto de Marx, mas na introdução dos Grundris tem uma partezinha intitulada o MED da Economia Política. Uma parte riquíssima em termos de análise do procedimento marxiano de investigação. E aí o Marx vai falar que quando ele trata o trabalho isoladamente, ele está fazendo uma abstração razoável. Bom, eu acho que para não ficar em questões metodológicas que vão tomar todo o meu tempo e daria todo um novo tempo de fala, eu acho importante destacar o seguinte, o ponto de partida é sempre a concretude do ser social. Marx está partindo da sociedade burguesa e ele chega no trabalho a partir de uma análise pontogenética que visa justamente identificar as categorias mais simples, mais abstratas que estão presentes em todas as formas do ser social. Para depois fazer a imprescindível viagem de retorno, como a professora bem destacou, no sentido de observar como essas categorias mais simples são recolocadas nas formas mais complexas. Eu colocaria inclusive que a própria categoria trabalho na sua concepção abstrata tal como Marx só foi possível com a sociedade burguesa. E Marx destaca isso quando ele elogia os economistas políticos no sentido de reconhecer o trabalho como produtor de riqueza. E aqui a gente já está esbarrando num tema fundamental da ideologia. Quer dizer, a sociabilidade ela produz as condições de impossibilidade do pensamento. Certos pensamentos não são possíveis em outras formas de ser social. Quer dizer, a maturação da sociedade burguesa é quem possibilita realizar essa abstração razoável no sentido de identificar o trabalho com categoria simples. Então, basicamente o que eu estou dizendo aqui é o que o Lukács coloca citando o Lênin no Meu Caminho à Marte. A professora colocou, inclusive está citada na pesquisa de mestrado dela, quando o Lênin fala que o fenômeno é sempre mais rico que a lei. E quem acha que deu conta dos fenômenos sociais quando identificou as suas leis gerais está correndo o risco de cair num mecanicismo. O fenômeno é sempre mais rico que as suas leis mais gerais. Bom, finalizando esse ponto, eu chamo a atenção para um texto chamado As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem, que é uma conferência que, se eu não me engano, o Lukács nem chegou a preferir, mas o texto foi publicado, se eu não me engano, naquela coleção da UFRJ, e é um texto que basicamente faz uma síntese dos principais pontos que o Lukács trata no capítulo destinado a Marx no volume 1 da ontologia. Esse texto faz basicamente uma síntese daquele capítulo. E nesse texto, quando o Lukács está falando das diferenças entre Marx e Hegel, ele argumenta o seguinte, em Marx, o ponto de partida não é dado nem pelo átomo, como nos velhos materialistas, nem pelo simples ser abstrato, como em Hegel. Aqui, no plano ontológico, não existe nada análogo. Todo existente deve ser sempre objetivo, ou seja, deve ser sempre parte, movente e movida de um complexo concreto. isso conduz, isso conduz, portanto, a duas consequências fundamentais. Em primeiro lugar, o ser em seu conjunto é visto como um processo histórico. Em segundo lugar, as categorias não são tidas como enunciadas sobre algo que é ou que se torna, mas sim como formas moventes e movidas da própria matéria, formas de ser, determinações desistentes. Logo em seguida, o filósofo húngaro aponta para a falsa ideia propagada pelos detratores de Marx de que ele subestimava a importância da consciência em relação ao ser material. Esse é o ponto que me interessa. Para Lukács, o que interessa estabelecer é que Marx entendia a consciência como um produto tardio do desenvolvimento do ser material. E o produto tardio não é jamais necessariamente um produto de menor valor ontológico. Quando se diz que a consciência reflete a realidade e com base nisso torna possível intervir nessa realidade para modificá-la, quer-se dizer que a consciência tem um real poder no plano do ser e não que ela é carente de força. Então, esse breve parêntese no sentido de destacar esse perigo de se reduzir tudo ao trabalho no sentido de perder de vista esse papel tão importante da consciência que o Lukács faz questão de destacar. Encerrado esse parêntese, então é um argumento junto com o Lukács que começar pelo trabalho significa partir das categorias mais simples do ser social, extraído de uma análise genética que perpassa todas as suas formações. Nesse sentido, o trabalho restaria incompleto, aquilo que eu já falei, se a gente não fizesse a viagem de retorno, no sentido de observar como as categorias simples são repostas de modo particular em cada formação social. e é exatamente o que o Lukács vai fazendo quando ele avança para o capítulo da reprodução, depois para o capítulo da biologia, depois para o capítulo do estranhamento. A gente pode observar que é um método de exposição muito similar ao método de exposição do Marx. Quer dizer, Marx começa o capital pela mercadoria, mas aquilo é só um método de exposição. Quer dizer, todo o processo investigativo do Marx está lá contido nos Grundris e nos Grundris se a gente for observar a mercadoria é o ponto de chegada do Marx. Então, nesse sentido, o Lukács se valendo desse método de exposição no sentido de parte das categorias mais simples e observar os seus dobramentos concretos. Bom, a professora destacou os principais pontos do capítulo do trabalho que vão ser necessários para mim aqui trabalhar. Essa ideia de que toda atividade humana consiste em um porto ideológico. E nesse sentido, essa ideia de que no trabalho se atualiza, você objetiva um projeto que está previamente na mente do indivíduo que trabalha. E esse processo de objetivações transforma a natureza e o próprio sujeito que trabalha. E a partir dessa transformação da natureza gera novas possibilidades, novas necessidades para o sujeito que trabalha e assim por diante, inaugurando um metabolismo absolutamente diferente, um salto paritativo de ser no sentido de não mais um metabolismo meramente passivo com a natureza como é o caso dos seres orgânicos, dos seres naturais, mas agora um metabolismo ativo, um ser que transforma a natureza e a partir dessa transformação da natureza transforma-se próprio. A partir dessa transformação com a natureza se coloca na sua relação com o gênero. Os seres que trabalham estão diante a todo momento de uma realidade que é socialmente transformada e, portanto, esse caráter social da atividade humana, mesmo da atividade individual. Bom, eu não posso perder muito tempo se não eu não chego no capítulo da luta da ideologia, então só para destacar essas determinações fundamentais. O homem é um ser que responde, então um ser prático que reage a demandas possíveis pela realidade objetiva, que reage a partir desse porto ideológico. esse processo como a professora muito bem destacou é um processo estruturalmente unitário, no sentido de não haver uma cisão ontológica fundamental entre as instâncias do ser social. Um processo estruturalmente unitário. E aqui é o ponto que mais me interessa aqui, eu nem sistematizei essa parte direito até porque a professora já me fez o favor de cobrir toda essa parte, então só para ficar na parte que me interessa, Lukács vai falar a certa altura no capítulo sobre o trabalho que no processo de reprodução do ser social tornam-se necessários pôres teleológicos de outro gênero, os pôres teleológicos secundários que não se dirigem mais para a objetividade da natureza e sim para a consciência dos outros homens no sentido de dirigir comportamentos humanos. as consequências desses pôres teleológicos secundários que Lukács destaca é, um, uma amplitude do espaço desconhecido. Lukács sempre coloca que no processo de trabalho há sempre um espaço dos desconhecidos. O indivíduo que trabalha nunca é capaz de conhecer plenamente todas as determinações da realidade ao qual ele está trabalhando. É sempre um conhecimento aproximativo. Ao mesmo tempo o processo de trabalho pressupõe um conhecimento aproximativo, senão o trabalho não seria possível. Quer dizer, para transformar a natureza eu preciso conhecer ainda que aproximativamente as suas propriedades de modo a transformá-lo. Mas voltando aos pôres teleológicos secundários, uma primeira consequência desses pôres teleológicos secundários é um aumento desse espaço desconhecido. Justamente por recair sobre comportamentos humanos você tem um espaço desconhecido muito maior. O segundo problema que Lukács destaca ali é o problema da intencionalidade que acaba se tornando bem mais complexo também. Você cria toda a realidade do ser social torna-se cada vez mais complexa no sentido de pôres teleológicos que vão dirigindo comportamentos humanos. Bom, eu digo isso para delimitar e aqui eu paro com esse improviso que eu estou fazendo aqui no capítulo do trabalho delimitar o locus no qual opera a ideologia. Ela vai operar segundo Lukács como o momento ideal que antecede o desencadeamento da ação justamente na esfera dos pôres teleológicos secundários. é aí que vai operar a ideologia segundo Lukács. Bom, vamos indo se ficar a dúvida nesse ponto a gente parte para o debate senão não vai dar tempo para o debate. Bom, Lukács abre o item intitulado o programa da ideologia esse é o item 3 do capítulo o momento ideal da ideologia a última parte do capítulo. Ele abre essa última parte desse capítulo com uma referência grande e creio eu e eu não sou a maior autoridade nesse assunto mas creio eu que é uma das poucas referências que temos a Gramsci na obra lukatiana. Ele abre essa parte do capítulo com essa referência a Gramsci e vai identificar em Gramsci um mérito e um erro e um equívoco. Lukács vai dizer que cabe a Gramsci o mérito de ter articulado claramente a ambiguidade sempre furtiva do termo ideologia no sentido de reconhecer que a expressão comporta um significado duplo positivo e negativo no sentido Lukács vai falar mérito do Gramsci não ficar meramente na concepção negativa de ideologia como falsos conscientes. Entretanto segundo Lukács Gramsci acaba recaindo numa análise de viés epistemológico conceitual vinosológico no sentido de que não há em Gramsci uma relação com contextos históricos sociais específicos e mais importante que isso não há em Gramsci o que para o Lukács vai ser decisivo que é uma pergunta sobre a função social histórica específica da ideologia para o Lukács essa vai ser a questão ontológica decisiva no sentido de caracterizar um fenômeno como ideológico a sua função social bom nesse ponto o Lukács vai retomar uma passagem famosa de Marx no prefácio a contribuições da economia política o famoso prefácio de 1859 lá o Marx falando sobre momentos de convulsão social momentos de revolução social ele vai dizer o seguinte cito Marx a transformação que se produziu na base econômica transforma mais ou menos lento ou rapidamente toda a colossal superestrutura quando se consideram tais transformações convém distribuir sempre a transformação material das condições econômicas de produção que podem ser verificadas fielmente com a ajuda das ciências físicas e naturais e as formas jurídicas políticas religiosas artísticas ou filosóficas em resumo as formas ideológicas sobre as quais os homens adquirem consciência deste conflito e o levam até o fim veja essa passagem o Lukács vai basear o seu capítulo de ontologia basicamente quase que tudo nessa passagem do Marx é uma passagem central e ela vai servir o Lukács para definir esse caráter ontológico das mais variadas formas de ideologia é a partir das considerações sobre essa passagem que o filósofo húngaro identifica uma distinção que eu vou desenvolver aqui com vocês que ele chama de sentido amplo da ideologia e sua determinação mais restrita bom, mas vamos por partes comentando a passagem o Lukács vai destacar primeiramente dois pontos voltando a Gramsci ele dirá que é errôneo compreender o conceito de ideologia em seu uso pejorativo ou seja como falsa consciência então é errôneo compreender cito o Lukács é errôneo compreender o conceito de ideologia em seu sentido pejorativo que representa uma realidade social indubitavelmente existente como formação arbitrária do pensamento de pessoas singulares o segundo ponto que ele vai destacar é o seguinte antes de qualquer coisa enquanto alguma ideia permanecer o produto do pensamento ou a alienação do pensamento de um indivíduo por mais que seja dotada de valor ou de desvalor ela não pode ser considerada como uma ideologia nem mesmo uma difusão social relativamente mais ampla tem condições de transformar um complexo de ideias diretamente em ideologia para que isso aconteça é necessário uma função determinada com muita precisão que o ponto central que eu já destaquei para vocês que define alguma coisa como ideologia é a sua função não é a sua verdade ou falsidade nesse sentido a gente pode dizer bem rapidamente que o Lukács está meio que fazendo uma diferenciação de critérios para a ciência interessa a veracidade para conhecer a natureza interessa conhecer as reais causas da natureza os seus nexos imanentes ideologia não é o critério central definidor de ideologia não é a verdade nem a falsidade é a sua função social uma função social específica bom a argumentação do Katiana segue destacando que o fato da passagem de Marx revir a momentos de convulsão revolucionária não deve servir para afastar sua aplicação à totalidade da vida social ou seja ele vai estender o que Marx está dizendo naquela passagem para a totalidade da vida social e vai fazer com toda razão ele vai mostrar por exemplo que Marx não há uma muralha chinesa separando de modo intransponível as crises sociais do funcionamento normal do processo econômico de reprodução e vai dar exemplo da fórmula MDM que Marx coloca em capital mercadoria dinheiro mercadoria que já contém em germe as possibilidades de uma crise do capitalismo então ele vai argumentar nesse sentido de que não há razões para a gente acreditar que em Marx há diferenças no sentido de tratar a sociedade para argumentar no sentido de que é perfeitamente possível trazer aquela passagem do Marx para a vida cotidiana para o modo como cotidianamente os homens reproduzem sua vida não haveria nesse sentido algo que justificasse que as determinações identificadas na passagem não sirvam também para caracterizar a vida social como um todo não há Marx essa cisão que justificasse essa passagem só vale para momentos revolucionários nesse sentido Lukács vai extrair da passagem marxiana que as formas biológicas operam como meios com o auxílio dos quais podem ser tornados conscientes e tratados também os problemas que preenchem esse cotidiano e aqui a gente vai introduzindo uma definição ampla de biologia que o Lukács vai dar depois explicar que determinação ampla é o próximo passo dele vai ser demarcar a partir daí a primeira determinação mais geral da ideologia saber que ela só pode ter uma existência social tem sua gênese determinada pela atividade social dos homens nas palavras de Lukács a ideologia é sobretudo a forma de elaboração ideal da realidade que serve para tornar a práxis social humana consciente e capaz de agir nesse sentido toda a ideologia possui o seu ser precisamente assim social ela tem origem imediata e necessariamente dos homens que agem socialmente em sociedade essa expressão em latim significa neste exato instante local quer dizer ideologia ela se origina do ser precisamente assim social e carrega as marcas nesse seu processo de gêneros bom ainda segundo Lukács essa determinidade de todos os modos de exteriorização humanos pelo ich e que nunca do ser precisamente assim histórico social do seu surgimento perdão essa determinidade de todos os modos de exteriorização humano pelo ich e que nunca do ser precisamente assim histórico social do seu surgimento tem como consequência necessária e aqui o ponto que eu queria destacar que toda a reação humana ao seu meio ambiente socioeconômico sob certas circunstâncias pode se tornar ideologia ou seja ideologia não é não se refere a uma instância específica de exteriorização da vida do ser social qualquer instância pode se tornar ideologia na medida em que venha cumprir essa função social bom e essa então é a caracterização ampla da ideologia segundo Lukács no seu sentido mais geral a ideologia vai se constituir então como o momento ideal das prácticas humanas forma de consciência como mediação da própria prática social bem no espírito da determinação marxiana segundo a qual não é a consciência que determina o ser mas é o ser que determina a consciência então nesse sentido conforme destacado qualquer resposta dos homens pode se tornar conforme as circunstâncias uma ideologia não sendo esta um atributo de uma esfera específica do ser social observa-se deste modo que Lukács a partir da identificação de um sentido amplo de ideologia não restringe o fenômeno ideológico apenas em seu aspecto de instrumento da luta de classes esse é o ponto fundamental da caracterização ampla da ideologia que Lukács está fazendo ali um pouco mais adiante ele desenvolve toda uma argumentação no sentido de demonstrar alguns tipos de produção certas manifestações ideológicas que remontam às sociedades mais primitivas eu concordo com o Nau com esse termo sociedade primitiva um pouco complicado mas Lukács usa então a gente usa também entendam então por sociedades primitivas uma sociedade que ainda se encontra no estágio bastante inicial daquele processo de afastamento das barreiras naturais que Lukács coloca exatamente associado a esse processo de reprodução da vida humana no sentido de afastar as barreiras naturais nesse sentido conquistar o espaço da liberdade que a professora colocou no sentido de tornar as necessidades sociais cada vez mais mediatizadas socialmente menos determinadas pela natureza bom quando Lukács fala remonta essa ideia de retoma essa ideia de manifestações ideológicas em sociedades bastante primitivas ele está salvo engano meu muito baseado em passagens do Marx na ideologia alemã muitos momentos ali que o Marx está falando da divisão social do trabalho na ideologia alemã ele remonta essas sociedades primitivas e vai mostrar como que naquelas sociedades manifestavam certas formas de religiões animísticas e vai destacar justamente o papel que aquelas religiões animísticas desempenhavam no sentido de manter aquelas relações no sentido justamente da manutenção daquelas relações de produção nas sociedades primitivas bom a gente pode observar assim como a caracterização ampla da ideologia feita por Lukács ultrapassa os limites normalmente atribuídos a ela para o pensamento lukatiano ideologia e ser social nesse sentido amplos são realidades inseparáveis no sentido de que a existência do ser social em qualquer uma de suas formas pressupõe a existência de problemas a resolver e respostas que procuram solucioná-los nesse sentido surge a ideologia e seu campo de operação então onde tem ser social tem problemas tem demandas colocadas pela realidade objetiva e tem formas ideológicas que são criadas justamente para auxiliar o homem na solução desses problemas na solução dessas demandas entendimento dessas demandas bom então importante destacar dessas considerações que eu fiz que verdade ou falsidade ainda não fazem do ponto de vista de uma ideologia eles podem se converter em ideologia só depois que tiverem se transformado em veículo teórico ou prático para enfrentar e resolver conflitos sociais nesse ponto Lukács cita como exemplo eu acho um exemplo bastante instrutivo a astronomia heliocêntrica é a teoria do desenvolvimento da vida orgânica vejam duas teorias científicas que a princípio não desempenham função social alguma e nesse sentido não são ideologias são meras teorias científicas pois com a atuação de Galileu ou Darwin tais teorias se convertem em meios para travar combates em torno dos antagonismos sociais e por conseguindo se tornam operantes naquele contexto como ideologias vejam como exemplo é perfeitamente ilustrativo afasta esse critério de verdade ou falsidade não que ele não seja importante Lukács depois vai retomar o critério de verdade ou falsidade não que seja para afastar por completo este critério mas o critério decisivo para Lukács é essa função social no sentido de uma ideologia como um instrumento consciente de se travar esses conflitos e portanto duas teorias que aparentemente são teorias científicas se tornam ideologias quando são utilizadas para travar esses combates no plano da sociabilidade vamos agilizar com delimitados então esses principais traços da definição ampla de ideologia Lukács vai voltar então para sua caracterização mais restrita porém mais precisa a ideologia continua voltada para a resolução de problemas que emergem da vida dos homens mas agora na sua definição restrita que precisa esses problemas agora são transpassados pelo conflito social produzido pela maturação da divisão social do trabalho e nesse sentido pela luta de classes ideologia então como forma dos homens tornarem-se conscientes do conflito social gestado no seio do desenvolvimento econômico sendo ao mesmo tempo um importante instrumento nesses conflitos instrumentos de luta ou seja ao longo do desenvolvimento econômico surgem conflitos sociais que precisam ser travados em última instância no plano da objetividade prática dos homens mas que desenvolvem formas específicas em cada sociedade concreta justamente as formas concretas da respectiva ideologia no sentido restrito então segundo Lukács a ideologia é um meio da luta social que caracteriza toda a sociedade pelo menos as da pré-história da humanidade é nessas lutas que tem origem também o significado pejorativo da ideologia que historicamente se tornou tão importante então é justamente nessa caracterização restrita de ideologia ou seja a ideologia já no âmbito da luta de classes já no âmbito de uma divisão social do trabalho maturada que vai surgir esse conceito negativo de ideologia mas Lukács vai falar mas não é isso que é ideologia bom o desenvolvimento da divisão social do trabalho acarreta então a divisão da sociedade em classes com interesses vitais antagônicos de tal modo que os conflitos só podem ser enfrentados eficazmente na sociedade quando os membros de um grupo conseguem convencer a si mesmos de que os seus interesses vitais coincidem com os interesses importantes da sociedade como um todo portanto de que cada um de que cada um daqueles que defende esses interesses simultaneamente faz algo útil para a sociedade como um todo olha a questão dos polestrelológicos secundários no sentido de influenciar condutas e a ideologia nesse sentido restrito aparecer servindo então como um instrumento da classe dominante no sentido de fazer aparecer os seus interesses particulares como interesses de toda a sociedade bom Lukács continua então destacando o que para ele vai ser o ponto principal no que se refere a ideologia no sentido restrito qual é esse ponto principal é que o seu surgimento pressupõe estruturas sociais complexas e privadas em classe nas quais grupos distintos interesses antagônicos atuam e almejam impor esses interesses à sociedade como um todo como seu interesse geral e aqui entra a noção de falsa consciência percebem é daí que surge a noção de ideologia como falsa consciência quando já no interior da luta de classes a classe dominante faz aparecer por meio da ideologia os seus interesses particulares como interesses gerados com efeito aponta-se que Lukács considera importante não restringir o problema da ideologia a sociedades marcadas pelo conflito de classes encontrando formas de elaboração ideológica desde as primeiras formas da sociedade humana nesse sentido mais geral por lhe destacado ser social e ideologia aparecem como inseparáveis no sentido de que qualquer forma de ser social exigirá formas ideológicas como forma de responder aos problemas postos da realidade objetiva contudo isso não deve entrar em contradição com o fato de que os problemas fundamentais da ideologia surgem nas sociedades clivadas clivadas em classes antagônicas situação na qual a ideologia torna-se meio de se conscientizar dos conflitos e arma de luto sintetizando então a questão da definição ampla e restrita eu sintetizo com as palavras do próprio autor em certa altura em vez de se for dizer só com as suas próprias palavras pior do que o autor é melhor citar o autor portanto pode-se dizer em síntese que alguns tipos de produção de ideologias remontam aos primórdios do desenvolvimento social isso não contradiz o fato de que os problemas propriamente ditos da ideologia oriundos da luta de classes sejam resultados de tempos posteriores mas requer ao mesmo tempo que sua função social e por isso sua gênese e seu efeito sejam determinados de modo um pouco mais amplo como já indicamos no início desses raciocínios todavia o ponto central continua sendo sem qualquer alteração o problema fundamental o fato de as pessoas dirimirem conflitos na sociedade evidencia-se contudo que o círculo social da ideologia não precisa ficar restrito incondicional e exclusivamente a conflitos dessa espécie então essa é a síntese que Lukács faz então dessa caracterização ampla e restrita da ideologia está muito grego o que eu estou falando ou está claro? está dando para entender? beleza vamos que vamos rapidinho então para dar tempo de debate eu ainda tenho que falar da caracterização das formas específicas talvez eu tenha que falar meio correndo mas vamos que vamos então antes de adentrar nas formas específicas de ideologia destacadas por Lukács só para adiantar as formas específicas que Lukács vai destacar vai ser direito política filosofia e arte são as formas específicas de ideologia que Lukács vai tratar nesse momento do texto mas antes de entrar nessas formas específicas de ideologia eu acho importante destacar uma crítica que não é uma crítica feroz mas é uma crítica que Lukács faz a Engels justamente nesse ponto aduzindo que Engels talvez não tenha se livrado de um certo viés gnosológico na sua concepção de ideologia e aí Lukács vai dizer que Engels num rompante de grosseira juvenil chega a denominar as ideologias presentes nas primeiras formas de sociedade como abre aspas asneira em estado primitivo fecha aspas se recusando a encontrar as causas econômicas para todos os modos de manifestação dessa espécie esse é o Engels bom Lukács para Lukács Engels aponta com razão e veja essa é uma passagem riquíssima do Engels essa passagem que eu vou usar agora veja o Engels Engels aponta com razão segundo Lukács que a história da ciência é a história da eliminação gradativa dessas asneiras e da sua substituição por novas asneiras que são entretanto cada vez menos absurdas uma caracterização perfeita desse conhecimento aproximativo da ciência que jamais chega a ser conhecimento absoluto mas que em sua história vai substituindo aquelas asneiras primitivas que o Engels chama por asneiras menos absurdas ou seja as verdades científicas nesse sentido é uma concepção riquíssima do Engels quase ontológico mas Lukács vai apontar o companheiro de Marx perde de vista o critério ponto prático das análises das ideologias pois em sua denominação de asneiras primitivas se perde a função bastante eficaz que tais asneiras desempenhavam na manutenção daquelas formas de sociabilidade eu citei aqui por exemplo o caso das religiões animísticas etc então quer dizer ao classificar como asneiras primitivas essas formas de consciência Engels recai num critério num viés gnosiológico que não dá conta de observar justamente a função social que essas ideologias vão desempenhar nessas formas primitivas de sociedade bom para resumir então qual que é o ponto decisivo o ponto decisivo permanece portanto que o que define o funcionamento de uma determinada resposta dos homens como ideologia não é só verdade ou falsidade sua fundamentação científica ou sua condição de constituição mitologizante mas primordialmente de que um extrato social vislumbra nelo meio apropriado para enfrentar e resolver suas colisões sociais que naturalmente chegam até o nível da intimidade pessoal importa fixar antes de partir para as formas específicas de ideologia que o desenvolvimento contraditório do ser social pela divisão do trabalho produz os pores teleológicos que visam suscitar um novo comportamento em seus semelhantes e lhes confere importância crescente tanto extensiva como intensivamente tanto quantitativa como qualitativamente para o processo de produção para a sociedade como um todo ou seja basta observar como ao longo do processo de reprodução do ser social tornam-se cada vez mais importantes cada vez mais decisivas as mediações do costume do hábito da tradição da educação nesse sentido à medida em que esse processo de afastamento das barreiras naturais que o Lukács descreve no processo de trabalho vai se desenvolvendo você tem um peso cada vez maior das ideologias para o funcionamento da sociedade cada vez mais você tem o peso da tradição dos costumes exigem formas cada vez mais mediatizadas de se estabelecer esse metabolismo fundamental para a natureza bom essa é a parte mais geral agora feita essa essa caracterização ampla e restrita da ideologia Lukács passa a examinar certas formas específicas e essas formas específicas como eu já agentei com o seu direito à política veja direito e política de um lado como formas específicas de ideologia que visam uma atuação direta na sociedade uma intervenção direta na práxis social e filosofia e arte como o que Lukács vai chamar de formas puras mais elevadas da ideologia porque justamente não visam essa intervenção direta na realidade social vejam toda ideologia desempenha uma função social específica então não estou dizendo aqui que filosofia e arte não desempenham função social qualquer a concepção de Lukács é muito mais fina no sentido de simplesmente identificar que na filosofia e na arte essa intervenção é muito mais mediatizada não é direta né bom começando pelo direito a gente vai sobrar pouco tempo eu vou eu tenho ao mesmo tempo um certo perceio de resumir e acabar transformando tudo em cima então se por um acaso no final das contas tiver que pá 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 jogar um esquemão finge que a coisa é mais complexa né mas vamos lá começando pelo direito então o Lukács aponta o modo pelo qual a complexificação da produção material exige a construção de uma instância específica que aparentemente tem pouco a ver com o intercâmbio material com a natureza mas que surge com a função indispensável uma função indispensável para sua efetivação o programa do direito não sei se vocês estavam presentes mas ele já foi tratado detalhadamente uma mesa específica do curso sobre o direito mas eu vou traçar aqui os aspectos mais gerais e o primeiro ponto a se destacar é essa necessidade a partir de uma certa complexificação do processo de desenvolvimento do ser social surge essa necessidade de uma instância específica que aparentemente pouco tem a ver com a produção material propriamente dita mas que desempenha um papel imprescindível então como o Lukács vai colocar isso a produção econômica passa a adquirir um carácter tão complexo que abre aspas Lukács operações que pouco ou nada ou nada parecem ter a ver com a produção material de bens ainda assim se tornam indispensáveis para o processo global de modo a não restringir esse tipo de desenvolvimento ao campo da chamada superestrutura o Lukács vai mostrar como essa diferenciação já opera no interior da própria esfera econômica vejam e ele vai usar como exemplo o capital comercial e o capital financeiro justamente instâncias da esfera econômica que aparentemente pouco tem a ver com a instância propriamente produtiva da economia mas que estão indicadas com a instância da produção são indispensáveis para a manutenção e para o pleno desenvolvimento da própria produção bom ele vai argumentar que o que acontece com o direito é algo semelhante segundo ele por mais que a regulamentação jurídica aparentemente não tenha nada a ver com a produção material em si a partir de um determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas e da divisão social do trabalho o próprio funcionamento da esfera econômica não poderia mais ocorrer sem fricção sem uma regulamentação jurídica da troca do intercâmbio etc cuja execução igualmente requer um grupo de pessoas que pode viver dessa atividade em outras palavras a complexificação da vida econômica passa a exigir a elaboração de sistemas interconectados de modo mais ou menos racional visando enfrentar e resolver em conformidade com os interesses da sociedade os conflitos que reiteradamente afloram no cotidiano da vida social vejam então aqui essa primeira determinação do direito como essa instância específica própria que surge com uma aparência de não ter nada a ver com a produção material mas que se investigarmos a sua gênese ontológica surge como indispensável justamente para a manutenção dessas relações Lukács vai apontar também a certa altura que o direito não pode surgir não pode funcionar esses sistemas jurídicos sem que a sociedade tenha estabelecido certas formas ideológicas bem estabelecidas quer dizer basicamente que ele está dizendo o seguinte o direito não funciona se todo mundo cometer crimes para o direito funcionar é preciso ter certas bases ideológicas bem estabelecidas costumes tradição hábito etc no sentido de criar certas tendências de comportamento do ser social e a partir daí determinar qual é o comportamento que escapa dessas tendências então o funcionamento do direito já pressupõe uma sociedade complexa a tal modo de que já tem consolidadas essas instâncias ideológicas a tradição o costume etc o segundo ponto a ser destacado que já adiantei numa passagem anterior que eu citei do Lukács no que se refere a essa especificidade do direito enquanto ideologia é que a socialização da sociedade e o desenvolvimento da produção constituem um estato de não produtores as pessoas que vivem do direito algo necessário para o funcionamento das relações jurídicas e que para Lukács não seria possível sem uma diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução material da sociedade veja, essa redução do tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução material da sociedade é uma tendência do próprio processo de reprodução social a Bia colocou isso aqui na mesa do trabalho a professora colocou a professora Maria Rogélica aqui ao meu lado enfim o próprio Ronaldo colocou quando retomou essas questões essa ideia de que o processo de reprodução social implica uma redução do tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução material da sociedade e o direito pressupõe justamente um avanço nesse sentido no sentido de possibilitar o aparecimento de especialistas que conseguem reproduzir sua vida individual e genérica sem participarem imediatamente da produção material então o direito pressupõe um certo nível de socialização um certo grau de desenvolvimento das forças produtivas e eu cito Lukács de novo o direito o direito nasce a partir da necessidade de resolver e ordenar conflitos derivados do processo produtivo em apoio a este e a gênese do direito se dá concomitantemente a diferenciação e complexificação da divisão social do trabalho de tal forma que gradativamente ele se torna uma esfera específica na qual atuam profissionais especialidades que vivem da sua atividade e é só aí quando se completa o círculo que Lukács considera preciso falar então o direito como ideologia perdão eu falei que eu estava citando Lukács eu estou citando a professora Esther Weissman peço desculpas pelo ato fago que a referência estava só embaixo da citação então a professora Esther Weissman sintetizando essa ideia do direito em Lukács como consequência desse processo essa área da atividade social começa a ganhar força uma espécie de vida própria em consequência desse processo de criação de especialistas o Lukács vai apontar como consequência que o direito começa a ganhar uma espécie de vida própria no interior da divisão social do trabalho ou seja forma-se um complexo específico do ser social que passa a exigir especialistas e esses passam a enaltecer a sua própria atividade gerando uma falsa impressão de autonomia absoluta da esfera jurídica segundo Lukács dado que o direito as posições teleológicas do direito podem muitas vezes atuar e alterar até certo ponto a dinâmica da produção econômica na sua jurisprudência sua filosofia do direito etc passam a assumir uma roupagem feitichista como se fossem forças autônomas e soberanas da humanidade então o direito como produto de uma divisão social do trabalho e que gera essa impressão de uma falsa autonomia apaga a sua gênese a sua determinação social e passa a aparecer como um complexo autônomo que regula as relações sociais além de vindo à filosofia eu também vindo ao direito e não sei se tem mais alguém que veio aqui do direito mas lá é impressionante como a história da humanidade é praticamente a história do direito retoma-se desde o código de Hammurabi até o direito moderno como se houvesse uma razão transcendente operando na história e organizando a sociedade de diferentes modos do que está apontando justamente o contrário bom delineia-se então que o direito produz a partir de suas contradições uma operação escamoteadora que apaga a real relação da esfera jurídica com o processo de reprodução social perde-se de vista sua ligação sempre carregada de mediações com as demandas reais postas pelo intercâmbio prático dos homens mais ainda a partir dessa operação escamoteadora da própria da esfera jurídica o direito aparece como atributo ineliminável do ser social vejam o direito que é uma instância específica produzida a partir da divisão social do trabalho aparece como uma forma um atributo instensável do ser social como se para houvesse sociedade fosse necessário haver direito para organizar dessa forma o direito se transforma em ideologia no sentido pejorativo naquele sentido de falsa consciência mas não é isso que eu defino como ideologia é justamente a sua função social que ele desempenha e Lukács termina essa análise do direito apontando para o óbvio e óbvio são as palavras do Lukács caráter de classe do direito no momento no momento em que ele aparece como órgão autônomo aparentemente neutro como órgão que organiza as relações sociais ele serve justamente a classe dominante que naquele procedimento que eu citei antes falando das formas ideológicas restritas fazem com que o seu interesse particular assuma a forma de interesse geral na figura do direito e portanto afirmam seus interesses particulares a partir de uma razão abstrata aparentemente autônoma que se apresenta como reguladora neutra da sociedade bom o próximo passo do Lukács é falar da política e aqui é um ponto polêmico o Ronaldo já falou muito sobre a política eu gostaria de falar um pouquinho aqui também e eu já adoro estragar o final das coisas mas eu já coloco que antes de fazer um questionamento se a concepção de política de Lukács e de Marx são as mesmas bom Lukács vai iniciar sua reflexão sobre a política argumentando que o seu lugar no complexo do ser social ainda é mais complexo e difícil de determinar do que o do direito segundo Lukács citando Lukács a política é uma esfera de vida da sociedade num sentido bem diferente daquela que como o direito é delimitada diante da divisão do trabalho como tal e munida de especialistas necessários por outro lado seria igualmente um exagero entender de modo demasiadamente literal essa generalidade diretamente entrelaçada com a vida a política é um complexo universal da totalidade social só que se trata de um complexo da praxis mais precisamente da praxis mediada que por isso mesmo de modo algum tem a possibilidade de ter uma universalidade tão idêntica espontânea e permanecente como a linguagem enquanto órgão primordial de apropriação do mundo através da objetivação dos objetos bem como do sujeito que os põe pela alienação e se apropriam deles um pouco daquele processo que a professora também explicou aqui pra gente antes da minha fala bom notem que da passagem citada extraem-se algumas determinações importantes da política já destacada pelo Ronaldo na mesa dele o primeiro ponto é que a política é entendida como prática e nesse sentido torna-se possível pensá-la como em termos universais como se pudesse haver uma teoria geral da política no curso de direito há uma teoria geral da política para o Lukács não há enfim para o Lukács não pode haver essa teoria universal a política só pode ser concebida a partir da sua historicidade com a consideração de suas formas específicas ao longo do processo histórico nesse sentido Lukács parece andar em sintonia com Marx no sentido de desenvolver uma posição nova na história da filosofia e aqui ele está de acordo com Marx para Marx também não pode haver uma teoria geral da política e isso é uma posição absolutamente inovadora se a gente for pegar a tradição do pensamento político se for pegar uma tradição que remonta desde Platão e Aristóteles passando por Maquiavel Robs Locke Rousseau etc todos pensam a política justamente como essa instância universal como uma espécie de realização racional da universalidade humana aqui a posição de Marx vai ser radicalmente diferente e Lukács nesse ponto parece concordar com isso não se pode haver uma teoria geral da política a política não pode ser pensada nesses termos universais bom para Lukács a política é a forma pela qual são conscientizados e enfrentados os conflitos que concernem a sociedade inteira pode-se dizer que a política pressupõe o conflito social e que seu âmbito é a totalidade da formação social perdão minha garganta está falhando nesse sentido ficamos impossibilitados de pensá-la em termos universais para pensar a política é necessário ter em vista a concretude do ser precisamente assim de um determinado momento histórico no sentido de compreender como se estruturam os conflitos nesse contexto e assim compreender a política como forma de práxis que recai sobre essa concretude no sentido de transformá-la a política como prática se constitui desse módulo como posição teleológica que modifica o mundo fenômeno onde se desdobram esses conflitos movimentando as alternativas possíveis postas pela essência social visando ao mesmo tempo a transformação da própria essência nas palavras de Lukács a política é uma práxis que em última análise está direcionada para a totalidade da sociedade contudo de tal maneira que ela põe em marcha de modo imediato um mundo fenomênico social como o terreno do ato de mudar isto é de conservar ou destruir o existente em cada caso contudo a práxis desencadeada desse modo inevitavelmente é acionada de modo mediado também pela essência e visa de modo igualmente mediado também a essência a unidade entre essência e fenômeno na sociedade ganha na práxis política uma figura explícita veja aqui Lukaku está pressupondo a relação de essência e fenômeno que ele desenvolveu páginas antes e que eu não vou poder entrar com vocês aqui e aqui eu já recaindo naquele risco de esquematizar coisas que são incrivelmente complexas importa para a gente reter aqui que a essência digamos se configura como certas tendências gerais do desenvolvimento social que surgem independentemente da finalidade consciente dos por estereológicos e movimenta-se independentemente da vontade humana é a base do ser social que no fundo no fundo essência significa possibilidades objetivas ou seja a essência da sociedade é aquela que coloca as possibilidades objetivas para a ação humana e o fenômeno como aquela e veja Lukács aponta que essência e fenômeno perpassa economia e superestrutura então é um erro considerar que a essência é econômica e a superestrutura é o fenômeno enfim vai ser muito complicado falar disso gente entrar em essência e fenômeno agora que já são quase 10 horas o mais importante é ver como a concepção de política e Lukács afasta a partir dessa relação em essência e fenômeno ela afasta tanto o determinismo mecânico porque a essência para Lukács não se constitui uma espécie de destino fatal ao qual a humanidade está condenada a seguir muito pelo contrário ela apresenta tendências gerais umas certas legalidades gerais que de modo algum pode ser confundido com destino fatalista ela apenas apresenta as possibilidades objetivas para a atuação dos homens naquele momento tampouco a concepção de política e Lukács recai num voluntarismo abstrato pois a ação humana não se desenvolve com autonomia plena pois depende justamente das alternativas concretas postas pela objetividade social ou seja as possibilidades objetivas postas pela essência da sociedade naquele momento nesse sentido trata-se de uma relação contraditória entre necessidade e possibilidade basicamente se vocês quiserem pensar em ter os marxianos estamos pensando naquela frase famosa do começo do 18 do Mário na qual o Marx fala os homens fazem a sua história porém não a fazem de livre e espontânea vontade pois não são eles que escolhem as circunstâncias nas quais essa história ela é feita essas circunstâncias são legadas pelas gerações precedentes etc ou seja uma relação dialética na qual o homem é livre para decidir a sua ação via por estereológicos porém as alternativas são definidas concretamente pela estrutura social bom gente finalizando aqui para a gente abrir para o debate se vocês quiserem perguntar sobre filosofia e arte a gente vai falar de filosofia e arte no debate só para finalizar a questão da política dois critérios para o Marx vão definir a praxis política o primeiro mais evidente é o da eficácia e aqui entre o problema da relação entre objetividade e subjetividade na praxis política o Ronaldo acho que destacou isso porque é necessário conhecer as principais determinações da realidade social de modo a efetuar uma transformação efetiva nela então quer dizer esse primeiro critério da política é o critério da efetividade que pressupõe que a praxis política precisa conhecer certas determinações da realidade no sentido de transformá-la eficazmente o segundo ponto que eu queria destacar e aqui é importante eu não queria deixar de destacar esse ponto é o critério da duração e esse ponto é importante para afastar a concepção lucatiana de um certo pragmatismo da real política e aqui é importante destacar porque quando a gente fala em função social função social função social não é para se pensar numa função pragmática Lukács de forma alguma muito pelo contrário Lukács toda a sua obra desde a juventude é um grande crítico desse pragmatismo então quer dizer ele afasta essa ideia de que o critério pragmático como única forma de avaliar a ideologia e sua eficácia atual e concreta como se o critério fosse a eficácia naquele ponto e naquele momento puramente pragmático o erro fundamental dessa postura é supor que seja possível analisar a eficácia de uma ideologia a partir de uma situação atual específica o que eles estão negligenciando justamente o desenvolvimento da essência apenas uma perspectiva histórica portanto que tem visto o desenvolvimento contraditório porém unitário do seu social é que se torna possível então compreender a função prática das ideologias e portanto da política bom eu encerro fazendo uma provocaçãozinha a primeira que eu já adiantei será esta concepção de política esboçada por Lukács a mesma esboçada por Marx esta pessoa que vos fala humildemente acredita que não esse tema foi abordado por Zé Paulo foi abordado pelo Ronaldo apareceu ali a expressão determinação negativa da politicidade que de fato é uma expressão cunhada pelo professor Chazin mas que de forma alguma mas que de novo na opinião humilde dessa pessoa que vos fala é uma determinação extraída do Marx e se a gente quiser tirar o foco do Chazin o próprio Mesares a sua maneira reconhece que em Marx há uma concepção negativa da política ou seja a política como uma universalidade alienada uma universalidade abstrata e que portanto a passagem a revolução social pressuporia o fim da política né para Lukács aparentemente não é bem assim e eu cito uma passagem que está logo no começo do tratamento que Lukács dá à política e eu guardei para o final de propósito olha o Lukács não pode haver nenhuma comunidade humana por menor que seja por incipiente que seja na qual em torno da qual não aflorassem ininterruptamente questões que num nível desenvolvido habituamos-nos a chamar de políticas é impossível dar uma definição isto é fixar em termos de pensamento formal os limites onde começa ou então onde termina a política vejam Marx não concordaria com isso Marx não concordaria com isso para Marx a política não pode deixar de ser essa universalidade abstrata essa universalidade abstrata que atinge o seu plano de desenvolvimento com a fundação do Estado moderno e que portanto a política pressupõe a cisão do cidadão da vida pública e o burguês da vida privada e essa determinação material da política no burguês da vida privada é justamente o que degenera essa universalidade da política a todo momento e é justamente no 18 Brumário curiosamente onde o Lukács está bebendo as coisas para falar da práxis política onde Marx vai falar que essa universalidade da forma política é completamente degenerada pela necessidade de salvar a propriedade privada até que o processo comina no golpe bonapatista que varre aquelas pretensões universalizantes da república e instala uma ditadura explicitada ou seja o conteúdo de classe da burguesia explicitado bom, nesse sentido então isso que eu jogo de provocação será que essa concepção de política esboçada por Lukács está no Marx a segunda a segunda a segunda provocação que eu queria colocar e aqui eu abordo um tema diretamente exposto pela professora Maria Angélica é a questão do alienamento do estranhamento e da alienação veja a professora Maria Angélica expôs muito bem e perfeitamente é a concepção de alienação que está em Lukács de fato eu concordo 100% com a professora para o Lukács a concepção de alienação envolve de fato os processos de objetivação do ser social e etc mas será que para o Marx é assim também? vejam essa pessoa que vos fala acredita que não essa pessoa que vos fala acredita que nos manuscritos econômicos e filosóficos a concepção de alienação do Marx está sim atrelada e o professor Mazel colocou isso na fala dele em Marx alienação envolve sim expropriação do produto expropriação do produto de modo que o estranhamento não se confunde com a alienação em Marx mas figura com uma espécie de efeito relativo ao sujeito que não se identifica mais com o produto mas esse ato objetivo de expropriar o produto dos sujeitos produtores dos trabalhadores e nesse sentido criando esse processo de aviltamento do ser social no sentido de que ele não mais se reconhece na sua atividade não mais se reconhece enquanto ser genérico não mais se reconhece o seu produto etc isso para o Marx na opinião humilde desse que vos fala para o Marx a alienação então envolve esse processo inaugurado pela divisão social do trabalho no sentido de expropriar dos trabalhadores dos seus produtos de modo que o estranhamento seria por consequente esse efeito gerado no sujeito no sentido de não se identificar mais com o GM etc para o Lukács não é isso gente que a professora aqui expôs muito bem para o Lukács não é isso Lukács trabalha com outro conceito de alienação estranhamento bom deixo essas bolas no ar e encerro muito obrigado pela atenção obrigado Felipe grande aula grande síntese parabéns e agora eu inauguro a sessão de debates com perguntas dos alunos eu vou fazer uma talvez seis questões e a gente encerra para a mesa responder em cerca de 15 minutos cada veremos algo em torno disso por conta dos horários da PUC Maurício 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 quem? não, peraí um outro você está apontando para mim você quer fazer uma pergunta eu queria fazer uma pergunta também sobre a determinação do negativo da policialidade mas ele já 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 falou então de outro respeito nos pôr estereológicos secundários desembocando numa generidade finalmente universal não vou antecipar minha pergunta aqui porque se não a alienação ou na verdade no caso de Lucate o estranhamento seria plenamente dissolvido nisso se o estranhamento é plenamente dissolvido nisso é só uma pergunta aqui que não precisa ser respondida por isso que eu estou fazendo aqui porque se o estranhamento é finalmente dissolvido a política continua existindo ou não porque se se dissolve na generidade finalmente universal todos os problemas de conflitos então eu volto a dizer aquela mesma frase que já foi dita aqui citando Lucate não existe sociedade sem conflito então quem disse isso foi o Ronaldo então se não existe sociedade sem conflito portanto a dissolução das alienações como colocam mesadas ou do estranhamento então é impossível ou a política então é impossível de ser dissolvida então Lucate não é um marxista se seguir a risca a compreensão marxiana da politicidade não precisa ser respondida essa pergunta por isso que eu antecipei aqui de modo estalinista à frente dos meus amigos por favor então vou passar agora a palavra ao nosso companheiro e amigo Maurício seguido depois de Rodolfo e Bruno você por favor para sair na televisão que isso aqui é um evento cinematográfico a minha pergunta repito não precisa ser respondido professores mas se você quiser não me custa nem notar nem notar mas o cara só fala bobagem vai lá Maurício é curto e Maurício difícil boa noite a todos eu sou historiador ou seja eu sou praticante de conhecimento real ao contrário de vocês do direito eu tenho como foco de pesquisa o grupo de história do Partido Comunista da Grã-Bretanha e me levou a isso me contrapondo a uma certa visão sobre o que seria a historiografia marxista britânica como um campo da história social principalmente a leitura que foi feita no Brasil nos anos 80 e uma das coisas que eu achei muito interessante foi na formação acadêmica dos autores associados a esse grupo a presença da história da ciência com Joseph Milham Roy Pascal e do arqueólogo australiano o velho Gordon Child e eu passei a ler o Gordon Child e a compreensão ontológica do Child é fenomenal a definição que ele tem de cultura por exemplo quando ele fala de cultura celta não é uma essência um Volksgeist celta que se manifesta a cultura é uma relação da natureza que vários grupos passaram a compartilhar não necessariamente étnicos genéticos relacionados e nesse grupo de história há uma discussão muito interessante do que seria ideologia por exemplo o protestantismo há um artigo famoso do Christopher Hill sobre o William Harvey o cara que descobriu a circulação do sangue que ele só publicou quando o Carlos I foi decapitado assim ele não iria a relação entre ciência mas a questão que eu coloco e a minha briga é contra ver essa corrente historiográfica marxista como história aspa social ou cultural é que as correntes contemporâneas que dominam nosso pensamento culturalistas ou não entender o inverso do economicismo poderiam ser melhor enfrentadas com essa concepção ontológica de ideologia como porque na verdade hoje no Brasil e no mundo nós temos uma miséria da historiografia uma história em migalhas literalmente onde a pior forma para você chegar à totalidade é estudar a história hoje em dia se você quer entender alguma coisa de forma processual não estude história quando eu falo não estude história mas esqueça a produção historiográfica acadêmica que ela fragmenta a concepção então e aí eu vou dar o nome aos dois eu estou falando das nossas queridas amigas teorias pós-modernas como colocar como assumir o caráter ontoprático ontoforcional do marxismo como ideologia no enfrentamento do pós-modernismo obrigado obrigado Maurício agora o nosso amigo Rodolfo eu sou Felipe vocês dois fiquem à vontade de responder eu não ia fazer a pergunta mas como teve poucas perguntas que o Felipe tocou no ponto sobre a questão do que seria diferente da noção do Lucate para o Marx de político porque a gente também teve a mesa da crítica ontológica ao direito do Lucate que o Felipe retomou aspectos centrais e nessa crítica a gente vê que o Lucate parte do Marx e aí todo o fôlego da obra dele que se contrapõe ao idealismo de considerar a história do direito como uma história autônoma e absolutizar essa relativa autonomia que é a hegemonia até hoje dos cursos de direito acho que inescapável contra também um marxismo vulgar que vai derivar de uma suposta base a particularidade do direito enfim aí eu queria que você transplantasse as suas considerações a professora que ele provocou a coisa da política se também o que seria diferente a gente como estudioso começando agora a aprofundar mas o que seria diferente na abordagem do Lucate em relação ao Marx na esfera particular do direito porque ao mesmo tempo que ele pontua a necessidade de fazer uma investigação do ser precisamente assim do direito tanto enquanto teoria enquanto prática e aponta na fórmula do Marx o vislumbramento do fenecimento do direito ou seja vislumbra-se que o direito será se extinguirá sua necessidade social se extinguirá ali eu vejo que poxa o Lucate também parece o que está nas trilhas do Marx entendendo o direito e a política como usurpação de força social viva mediando de maneira heterônoma e aí eu me pergunto também influenciado pela mesa do Claudinei que foi importante para a gente pensar essas coisas que o Lucate ainda quando vai falar do leste europeu ainda coloca a necessidade da permanência de um direito nesse estágio de transição ou seja quando eu acho como estudioso acho que isso abre para o campo do direito incrivelmente a crítica que ele faz ao fenômeno jurídico mas quando ele vai tratar do caso do leste europeu parece que ele se cala em relação a gente vislumbra o fenecimento do direito a perder de vistas mas aqui nesse socialismo em um só país o direito como medida permanece e aí como eu ver contrasta basicamente com o que o Marx coloca na comuna de Paris que seria o exemplo da forma política da emancipação social que ali se extinguem a magistratura a burguesia você não pode aceitar qualquer monstrengo social que dite as regras como se pairando de cima então só uma provocação pra você ver como você acha também há nesse sentido um afastamento talvez há alguma peculiaridade também do solo histórico do qual fala no Cate enfim desculpa por me alongar muito Bruno bom gente boa noite bom eu não ia perguntar nada mas como eu sou o chato que está importunando os palestrantes sobre esse lance do mesado aí ele já jogou o lance então eu acabei resolvendo perguntar é sobre também essa questão da política e aí você citou o mesado e tal e o que que acontece eu também vejo essa situação de que o mesado ele faz uma ele faz uma leitura dizendo mais ou menos no sentido do chazinho que o Marx teria uma algo que se poderia chamar de uma autonegatividade da política um papel negativo da política no sentido do que ela se na verdade é um apartamento um apartar das forças sociais que deveriam ser reapropriadas pela sociedade no socialismo e que isso implicaria o fim no limite o fim da política e só que o mesado ele faz isso não para não para defender a posição do Marx necessariamente ele faz isso inclusive para fazer uma crítica e dizer e defender uma certa positividade relativa da política ele defende que a política ao longo prazo deveria ser extinta mas no processo de transição do período de transição para o mesado a política deveria ter um papel ainda ativo mesmo que nas funções negativas ele disse nas funções negativas da sociedade a política teria importância na mesma medida que estimulasse as forças sociais assumirem as funções positivas da sociedade e teve um dos palestrantes que eu não vou me lembrar quem é disse que ao tratar da questão da ontologia do Lukács disse que a concepção de política que o Lukács apresenta é uma concepção que seria mais leninista do que diretamente baseado no Marx foi dito que o Marx teria ele trata baseado no Marx praticamente toda a ontologia mas quando ele aí infelizmente ele não tinha oportunidade de ler a ontologia então a pergunta seria nesse sentido se há essa afinidade maior entre a posição do Lukács com o Lenin numa digamos assim sistematizar posições concretas um papel mais ativo que perpassa a obra do Lenin em relação à política e no sentido de tentar sistematizar isso num caráter mais geral da política na ontologia seria um aspecto mais baseado no Lenin do que no Marx é isso posso dar uma pergunta? pode? por favor seu nome? Anderlein a verdade é mais uma explicação que é uma pergunta que você parece professora Vanderlei você tinha colocado em relação a questão do homem quando ele coloca alguma situação complexa dentro da sociedade enquanto escravidão por exemplo e que ele pode optar por não ser escravo ou não ser no período dos judeus em relação a questão de toda a problemática que existiu e o sofrimento em que a população se colocou e que ele podia fugir disso em relação a morte seria um caminho para que você se libertasse dessa exploração eu gostaria que você coloque mais um pouco sobre isso eu não acho que não entendi direito essa essa em relação a questão a professora colocou sobre a questão dos homens em relação a sua opressão o trabalho escravo a questão mesmo dos judeus em relação ao nazismo e que toda essa opressão você tem uma outra você pode fugir disso a morte seria um caminho para você fugir desse tipo de situação e que para mim não ficou assim eu não consegui a pergunta é na verdade uma pergunta complexa porque eu não eu gostaria de retomar em relação a você eu gostaria de que você colocasse um pouquinho sobre esse trabalho que você está fazendo com as comunidades eu sempre tive uma crise muito grande com essa questão teórica que é uma coisa que sempre me custou muito e aí o pessoal fala você é muito praticista eu falo não é questão de ser praticista é questão de que sempre no âmbito teórico você deixa a sua base meio que afastada dessas discussões por que ela fica meio afastada porque ela não tem a condição ela não tem a condição de alcançar essas discussões nós viemos aqui todos esses dias e você percebe que você tem que ter uma leitura muito grande de vários autores de várias coisas para você entender as palestras porque senão você é totalmente perdido você vem na primeira na segunda você não volta pela questão da dificuldade do entendimento da formação e tudo mais nós sabemos que nossa população ela é bem carente da questão teórica ou de qualquer discussão mais avançada teoricamente e acho que esse trabalho que você está fazendo é um trabalho muito importante quero parabenizar por isso para você da Boitempo e tudo mais e queria que você colocasse um pouquinho sobre esse trabalho que eu acho um trabalho fundamental para a construção do socialismo futuro eu quero agradecer muito as perguntas eu quero parabenizar em público a Filipe que fez uma exposição brilhante de um tema tão complexo de uma forma mais cristal fiquei orgulhosa da repriada fiquei muito feliz estou particularmente emocionada aqui hoje ver as pessoas dedicando o seu tempo para estar aqui procurando entender entender todos esses nexos profundamente complexos e com o objetivo prático de transformação da sociedade de levar uma contribuição também para um raio maior de pessoas que não estão nem um pouco satisfeitas com esse estado de coisas que querem transformar a sociedade levar para a emancipação humana então esse aqui esse momento desse curso como um momento revolucionário de intervenção na realidade para poder transformá-la então eu estou muito emocionada de estar participando da profundidade desse momento histórico onde como disse o Lene tem 10 anos que vale por 100 mas tem 100 anos que vale por 10 então às vezes a gente tem que ter uma paciência histórica infinita ou uma resistência e são de momentos como esse que nos inspiram a continuar nessa trilha de buscarem a emancipação humana então isso o jeito realmente foi muito sintomático e eu estou muito agradecida a todos vocês que estão aqui nesse curso nesse movimento revolucionário eu de longe tenho capacidade de responder todas essas questões também tenho todas essas perguntas eu sou consumidora de textos e lendo sempre para procurar me aprofundar mais em todos esses elementos mesmo quando eu estava preparando a minha exposição eu preparei eu montei eu pirei de cabeça para baixo fiz vários itinerários para escolher uma forma que dentro do tempo proposto eu conseguisse expor e abrisse o número de portas e fechasse tudo então propositalmente no momento primeiro eu tive a ilusão de que na minha exposição com relação ao momento ideal eu ainda ia poder falar da questão da desantropofilização e antroponifização e eu deixei de lado não vai porque isso vai ser para o final então a hora eu já vou ter que encerrar aí eu vou abrir essas duas portas aí eu não não vou conseguir falar então eu vou ter que ver o que que eu vou falar com que tempo que eu vou falar e então para que eu pudesse ter desenvolvido da forma que eu fiz no estudo nem ir para além da polêmica das controvérsias mas para tentar mostrar mais profundamente o lugar que ele falou e sem abrir para outras polêmicas que eu digo olha vou ficar aqui em torno do lugar e nem abrir então é lógico que se não se abre para a questão da antropofilmização desantropofilmização mostrando como é a relação do ser que a natureza é o ser social e que a natureza é a extensão do braço do homem é o seu corpo inorgânico e quando o homem vai se tornando cada vez mais natural e a natureza cada vez mais social eu teria que ligar seria um outro curso seria uma outra intervenção então eu falei eu vou colocar realmente na questão do processo da alienação e do estranhamento mesmo porque a questão do estranhamento já está num outro capítulo do Lucarte mim eu mesmo tratei de estranhamento na tese porque eu teria que pegar em uma outra parte produzir uma outra parte e não estava nas condições dos limites de uma dissertação de mestrado já tinha 10 anos imagina até mais 10 então essa questão então é impossível e eu não vou querer me arriscar entrar na questão do que o Lucarte coloca eu não esgotei o próprio Lucarte na questão do estranhamento e da objetivação porque não entrei na questão da antropofonização e da desantropofonização então eu nem sequer aqui cumpri a tarefa de fechar toda a discussão dentro do próprio Lucarte com relação a esses pontos e muito menos coloquei eu não sou tão caralhado como o Felipe chacou chacou então eu aí depois precisaria entrar na pauta da agenda de controvérsias em relação ao próprio Lucarte né então precisaria e para ir para essa agenda das controvérsias precisaria terminar essa questão do estranhamento que eu não tinha menor pretensão de terminar de controvérsias e muito menos sou a pessoa mais qualificada para entrar na agenda das controvérsias mesmo porque eu no meu desenvolvimento eu fui para a economia fui para a economia política e comecei a desenvolver toda uma pesquisa que eu faço até hoje na questão da lei do valor trabalho na questão da economia política clássica do marcos do capital então eu avancei e hoje a minha investigação que eu estou trabalhando na questão do imperialismo imperialismo clássico imperialismo atual e já estou e a minha optativa entra no debate do Harvard do Medro do Integro do Harvard então é o que eu estou fazendo agora né então eu não eu não apesar que eu sempre estudo e acompanhei e tenho plena consciência de todas as controvérsias o Mesh ele toda vez que veio ao Brasil veio aqui na PUC eu fiz a resenha do livro dele veio onde capital para além do capital acompanhei e já falo com meus alunos toda a questão do pós capitalismo sem ser para além do capital toda a questão da lei do valor a questão do socialismo real socialismo salvagem então isso é uma questão então eu fui acompanhando o visto mas eu ancorei pois a minha âncora na economia política no marco no capital então essa hoje é a minha pesquisa eu estou fazendo tem aqui alunos na turma de iniciação científica para essa testes mas eu faço na esteira de tudo que eu acumulei então eu não sou a pessoa mais gabaritada em termos até de aprofundamento e continuação da minha pesquisa para oferecer aqui algo de qualidade que seja com a responsabilidade revolucionária para ajudar eu também quero saber sou consumidora dos textos sobre toda essa questão do estranhamento ela não está fechada para mim não está fechada para todos os nossos e o próprio Chazin também não teve tempo suficiente de ter uma morte precoce para avançar muito mais além dessa questão agora eu sou totalmente fascinada pelo fim da política isso desde a época em que porque na minha desenvolvimento no meu caminho a Marx para mim o Marx sempre deixou bem claro que ele tinha uma visão negativa da política e é o fim do Estado o fim das classes o fim da moeda ele escreve o fim da moeda então a sociedade que eu perspectiva é aquela que vai escrever na sua bandeira a cada um segundo as suas possibilidades e a cada um segundo as suas necessidades e de cada um segundo as suas possibilidades e as possibilidades são diferentes então ele sempre falou eu não sou igualitarista ele criticou profundamente o igualitarismo do Pablo Vista ele fala não existe a miséria edificante se a riqueza não se desenvolver não tem o que socializar a socialização é da riqueza depois foi toda a criatividade do Lenin duelo débil as correntes do imperialismo se rompem no sério débil mas ele mesmo falou quando escrevia para a juventude ele falou olha nós fizemos a mais fácil a revolução construir o socialismo comunismo é uma tarefa de vocês isso é vai ser dificílimo isso é o que é o mundo mais difícil ele falou e quando os países avançados forem para o socialismo a Rússia vai ser no elo débil o último e o Lenin inspirou até o último momento a Alemanha mas os espartacistas foram derrotados a revolução não aconteceu na Alemanha aí se colocou o socialismo num só país teve todas as mazelas do estalinismo do socialismo real e essas questões todas estão na agenda então é lógico que desenvolver mais toda a questão do estranhamento da alienação e se isso evolui como heroicamente o Felipe colocou chapou é também acompanhando toda a questão do socialismo real do socialismo real do pós-socialismo real da lógica do capital pós-capitalismo da China da questão do capitalismo do Estado do conceito que o Lenin criou o capitalismo monopolista do Estado então tem junto com todas essas questões teóricas porque o Lenin morreu no início do século do CAC em 71 eu não estou me sentindo muito bem já então todas essas questões e elas são agora adensadas com toda essa vivência do socialismo real da queda do mundo do Berlim e depois de toda a financiarização da crise do subprime agora de 2008 então se a gente não entrelaça tudo isso aí vai ter toda a paz vai ter que ser uma divisão do trabalho de um grupo enorme então essas questões elas vão criar corpo o enfrentamento também da crise do socialismo real das novas tarefas de como vai se colocar então eu estou entrando nesse debate vendo lá a crítica da questão do império do rato de unagre o blog contra o militante são as redes sociais então eu estou indo ali tem que dar conta também dessas questões do fim da política então eu sou também como vocês uma consumidora de tudo que a literatura nos deu até agora e estou contribuindo ou tentando nesse momento agora com esse debate do capitalismo do imperialismo clássico e do imperialismo político e da questão da militância da organização essa questão dessa metafísica da multidão que a multidão contra o partido sindicato então eu estou indo com os meus alunos de iniciação científica na minha optativa eu estou trabalhando nessa questão mas pra mim também está na ordem do dia e eu quero e estou esperando e estou visitando a literatura mas eu não tenho alguma coisa mais conclusiva do que Chazin mexa a prata estéreo vai estar aqui na sexta-feira talvez ela possa até nos dar um desdobramento melhor em relação a toda essa problemática que eu não estou no meu cotidiano trabalhando nessas questões mas que toda a minha história de trabalhar no CAC na vivência na ensaio e tudo isso me levam a esse a ter um enriquecimento porque quando você sobe no bolso os ombros de gigantes você vê lá na frente então eu subo nos ombros desses gigantes e estou esperando esses gigantes todos pra ficar subindo no ônibus pra fazer uma síntese dessa questão o que me conforta um pouco é que eu me lembro do Marcos o Marcos falava olha eu estou aqui pra dar receita da sociedade do futuro eu também tenho uma mente de saúde então eu falava quando eu me entrevista e pergunto o comunismo o comunismo eu não sei eu estudo o capitalismo eu estudei a modificação capitalista suas leis de tendência o que elas me sinalizavam enquanto leis de tendência então mas é lógico que isso que tudo está colocado aqui já está sinalizado faz parte da agenda não estou negando que isso não tem que esperar quando o rádio nega a multidão vai mostrar as formas de organização como o Lênia falava as populistas não precisam realizar espontaneismo é tudo porque quando as massas se levantaram elas não acabavam com tudo mas é isso que se deseja é isso mas não é isso não é para acabar com tudo para destruir com tudo precisa organizar você não precisa saber onde vai chegar então eu acho que essas questões estão na agenda estão na ordem do dia e nós temos que pensar tudo isso e isso tem que colocar perguntas e perguntas que colocarão respostas e a gente tem que buscar assim porque vai influenciar na nossa qualidade de organização de como nós vamos construir essa transição para a emancipação humana então eu sou aqui companheira de viagem de vocês mas não tenho a qualificação para porque não me deducei nesses últimos anos para ver eu fui uma leitora consumidora e desse debate com as pessoas que se especializarem estão indo além e eu estou aqui tentando ir junto com o que eu estou investigando agora nessa questão que me preocupa muito com a organização com os momentos com as passadas adiante então nesse sentido eu me somo aqui nas angústias e quero cada vez mais textos para consumir para ir além dessas questões quanto a problemática eu lembrei o Hegel que ele fala da dialética do escravo e do senhor no sentido que não existe uma dominação absoluta é lógico que o escravo ele tem poucas alternativas e ninguém quer morrer o homem então o instinto da vida é maravilhoso ele não vai não é então vamos morrer todo mundo não é que o que eu tentei ilustrar com isso essa relação das posições teleológicas secundárias que a consciência age sobre a consciência e a resultante não é como nas primárias que é sempre o que a previamente deu mas não é nem o que a previamente deu e nem o que b a síntese é ser porque como uma consciência age ou a outra reage e isso que o o Hegel falou aí está toda maravilha toda magia toda desgraça porque não você quer o pai totalitário que quer consumir a consciência do filho você vai ser médico o cara vai se tocar velhão você vai ser médico mas não existe a age sobre b b reage e a resultante é ser então o que eu quis dizer que na que toda magia da beleza toda desgraça é que nas posições teleológicas secundárias a síntese é ser não é o que a previamente deu e nem o que b previamente deu então o senhor então se ele põe lá uma bola de chumbo no escravo está lá bate trucida mas você pode um dia pegar essa bola e na cabeça ou puxar um chicote ou o pai que aço e do filho um dia você puxa o chicote e dá-lhe uma porrada então quer dizer essa riqueza essa beleza ninguém uma consciência não pode de forma absoluta mesmo que tenha uma força pensa a dominação do aristocrata sobre um escravo mesmo que essa correlação de forças seja profundamente igual você pode então isso que é liberdade como consciência da necessidade você tem um leque de opções que é restrito não é infinito e nesse leque de opções você vai fazer uma escolha mas dentro de condições dadas objetivas então foi isso que eu tentei crescer primeiro agradeço a professora pelas elogios digo que se ela não se sente qualificada para responder essas perguntas eu então quanto mera pesquisadora eu vou ser mais para achar que eu que me fecha eu me fecho a coragem mas enfim bom é a pergunta do Maurício que é uma pergunta muito difícil quase que quase que não tem resposta quase que uma pergunta aqui para a gente falar veja é claro que para o enfrentamento do pós-modernismo que não está só presente no departamento da história mas no departamento de filosofia departamento de educação sobretudo educação e aí é mas é claro que para o enfrentamento dessas tendências pós-modernistas é fundamental o resgate da fecundidade da crítica do Marx e aí acredito eu que o Lukács é fundamental justamente no sentido de resgatar essa perspectiva ontológica que vai desvolgarizar o Marx do que de uma série de entulhos que foram atribuídos a ele inclusive acho importante colocar que muitas das tendências pós-modernas inclusive aquelas que vêm da França se desenvolveram como uma crítica a um certo marxismo do partido comunista francês que foi imediatamente identificado com o Marx e nesse sentido resgatar este caráter ontológico da crítica do Marx no sentido de limpar esses tintúlios que foram atribuídos a obra dele coisas que não estão lá me parece fundamental e nesse sentido resgatar uma crítica histórica ontológica que apreenda o desenvolvimento do ser social no seu caráter estruturalmente unitário e vamos combinar é da pingnosis identificar o capital como a contradição fundamental coisa que eles tem dificuldade de fazer identificam micropoderes nesse sentido eu acho que eu paro por aqui mas acho que é por aí Rodolfo o primeiro ponto que eu acho importante destacar Rodolfo é o seguinte tanto em Marx como em Lukács você tem tratamentos distintos para a esfera do direito e para a esfera da política principalmente em Lukács que acho que tentando captar um pouco o que move a sua pergunta no sentido de o Lukács de fato vislumbra um fenecimento do direito enquanto essa instância alienada que serve a uma classe etc nesse sentido não estaria aí presente também uma possível determinação tão negativa da política veja eu acho que não eu acredito que não e acredito que e aí assim agora estou até um pouco com medo de falar mas veja Lukács dá um tratamento claramente distinto inclusive comecei a minha fala quando eu comecei a falar sobre política eu citei uma passagem no qual ele fala exatamente isso ele começa falando de política dizendo que o tratamento que ele vai dar a política é bem diferente do tratamento que ele vai dar ao direito sobretudo no sentido de que ele menciona inclusive o fato do direito ser produzido por uma divisão social do trabalho que ele não vai identificar na política e aí puxando um pouco para a sua pergunta Bruno de fato o Lukács quando ele pensa a política como prática ele está pensando em Lênin veja não sei e aí é que não sei mesmo se ele está pensando na obra do Lênin me parece que ele está pensando muito mais na pessoa do Lênin a figura política que foi Lênin no sentido de pensar essa política como prática e toda aquela ideia que eu desenvolvi no sentido de política como prática transformadora no sentido de que a prática política precisa então portanto conhecer certas determinações essenciais da realidade social no sentido de incidir no fenômeno mas também mover a essência e produzir assim as transformações substantivas me parece que quando ele está pensando a política dessa forma ele está pensando no Lênin enquanto político prático e aí inclusive ele elogia muito as posturas do Lênin e coloca o Lênin como exemplo justamente desse tipo de postura no sentido de identificar as demandas mais fundamentais da sociedade russa e saber atuar de modo a levar a russa a transformações veja o estado e a revolução de Lênin na minha opinião está mais com Marx entende? Lênin fala ali claramente que adeus estado adeus política então me parece que quando o Lukács está pensando em Lênin está pensando no Lênin mais como essa praxis política nesse sentido de praxis política que ele tem para defender bom então voltando a você Rodolfo me parece então que é um pouco por aí compreender e isso é importante acho que o Vitor inclusive destacou isso aqui na mesa mas é importante compreender a especificidade do direito no sentido de distinguí-la de uma especificidade do político que não é a mesma coisa nem para o Marx nem para o Lukács mas nesse sentido me parece que a distinção que o Lukács faz é mais radical no sentido de tentar salvar a política como praxis e aqui repito humildemente colocando como uma pessoa que está iniciando seus estudos bom voltando a questão do Bruno você tocou acho que na questão mais espinhosa de todas de fato ali o Mesaros veja eu acho que isso eu não sei se o Mesaros o Mesaros me parece que quando ele está falando em determinação negativa da política me parece que ele está pensando em Marx sim inclusive há textos no qual ele se volta para a análise quase que imanente dos textos da crítica filosofia do D.G. Hegel etc e identifica ali em Marx uma determinação negativa da política agora de fato no Paralelo do Capital se eu não me engano que ele vai argumentar naquele sentido de lacunas de Marx no sentido de uma teoria de transição aí é outro problema e aí eu nem me considero muito à vontade para entrar porque aí envolve uma análise rigorosa da obra do Mesaros uma coisa que eu não estou tão preparado para fazer mas veja me parece ali inegável que o Mesaros está reconhecendo em Marx uma determinação negativa da política no sentido da política justamente como você colocou usurpação do poder social política que emerge justamente da fragilidade social de um contexto no qual o baixo desenvolvimento das forças produtivas não possibilita que a relação indivíduo e gênero se dê com as mediações sociais adequadas e daí nesse sentido a necessidade de criar uma universalidade alienada que apresenta o gênero humano a partir de um interesse particular de uma classe me parece que o Mesaros no seu tratamento que no tratamento lhe dá a política vai um pouco por aí as questões da transição eu prefiro não me arriscar bom e por último a Vanderleia eu vejo a Vanderleia eu fico até um pouco eu nem sei como eu me sinto mas vejo os meus amigos que me acompanharam nesses últimos tempos viram a minha angústia porque foram se não me engano quatro anos que eu estou trabalhando ali naquela região de Itaquera uma excursão popular e foram quatro anos aguardando justamente este momento e quando ele veio eu estava aqui como teórico não como prático para brincar com essa com essa dicotomia que você colocou e por isso que inclusive eu fiz questão de mencioná-los porque é com muita angústia que eu venho aqui participar desse evento e deixo eles lá aguentando a bucha eles o tempo todo falando gente estamos precisando de ajuda etc só para descrever basicamente nosso trabalho é o trabalho cursinho popular a gente está lá em Itaquera com um coletivo que é independente pequeno humilde modesto porém guerreiro e nessa tentativa de nessa tentativa de transcender o modelo escolar no sentido de da própria iniciativa cursinho popular servir como problematização da condição social dessas pessoas porque que são eles que precisam de cursinho popular e outros vão para cursinhos privados etc e a partir daí desencadear uma reflexão política e uma reflexão e veja com teoria e aí é que entra pra mim a maior riqueza dessa experiência eu levo Marx pra eles e levo Marx pauletada mesmo vamos lá gente tem que entender o Marx e precisa mesmo a unidade teoria e prática que Lukács tanto fala entendeu de forma alguma quer dizer não podemos cair no praticismo eu talvez a minha participação na ocupação talvez caia num teoricismo ali as avessas porque talvez eu pudesse estar participando ajudando um pouco mais lá mas veja não podemos cair também no praticismo a teoria é indispensável pra entender a realidade e aí que eu vejo a riqueza dessa experiência no sentido de poder levar Marx pra eles no sentido de poder levar uma crítica da sociedade uma crítica radical e fazer com que eles pensem e fazer com que eles entendam justamente a função transformadora da teoria e aí lembrando aquela passagem que eu não tenho aqui mas vou ter que parafrasear do Marx que a teoria se torna força material quando é apoderada pelas massas Lukács cita essa frase na ontologia é diversas vezes no sentido de destacar essa unidade de teoria e prática então acho que é um pouco por aí bom é isso gente obrigado pela atenção obrigado aos que ficaram e obrigado mais uma vez ao professor pela honra de poder dividir essa mesa com ela eu reforço aqui um agradecimento à professora foi uma honra para mim e creio que para todos nós e uma grande aula professora é verdade acho que todos nós e ao Felipe que como disse a professora de modo muito corajoso e com um grande poder de síntese pôde nos proporcionar este encontro com esta grande aula agradeço a todos que ficaram até agora e lembrando que somente na quarta-feira é que retornamos às atividades nas 117A então muito obrigado pessoal aplausos Obrigada.